dos direitos da pessoa com deficiência da segunda sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. Vou aqui suspender por cinco minutos para terminar a chegada dos convidados, então daqui cinco minutos a gente retorna com o início do artigo 131 do regimento interno, dispensa a leitura da APA da reunião anterior e eu considero aprovada e solicito a sua subscrição. A finalidade da reunião, essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e também a debater a situação das pessoas com doenças raras no Estado por ocasião do transcurso do Dia Mundial das Doenças Raras. Passando para a terceira parte, que é a primeira fase, que é a nossa audiência, a presidência agradece a presença e vamos aqui compor a nossa mesa pelos membros representantes que irão tomar assento à mesa. Então, vamos convidar aqui, só repetindo mais uma vez, a finalidade dessa audiência pública é debater a situação das pessoas com doenças raras no Estado de Unidas Gerais por ocasião do transcurso do Dia Mundial das Doenças Raras. É o requerimento dessa comissão, requerimento número 6178-2019 e o ator do requerimento é o deputado Jair Guilherme. Eu sou o deputado professor Wendel, presidente dessa comissão, então vamos compor aqui a mesa. Bom dia, quero convidar aqui para estar conosco o deputado federal Marcelo Aro, seja bem-vindo deputado, uma salva de Thomas aí, nosso deputado. Convido também para estar conosco aqui a senhora Miriam Sandra Gortiz, presidente da Associação Mineira de Neuco, Pestilar de Dese e Doenças Raras. Seja bem-vindo, Amíria. Convidamos também o amigo Claudio Luiz de Oliveira, membro da Associação Mineira de Apoio às Pessoas com Neuro-Sindromatose, anúncio. Seja bem-vindo, Claudio. Convidamos também o senhor William Rodrigues de Oliveira, presidente da Associação Casa de Maria. Convidamos também a senhora Mariana Rezeide Batista, presidente da Comissão de Neuco, de Defesa do Direito das Pessoas com Doenças Raras, da OABAN Minas Gerais. Convidamos o senhor Wesley Barbosa Severino, coordenador estadual de articulação e atenção à pessoa com deficiência da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDES. Convidamos também a senhora Eugênia Ribeiro Valadares, médica pediatra e geneticista, professora titular da Faculdade de Medicina da UFMG e membro da Comissão de Defesa do Direito das das Pessoas com Doenças Raras, também da nossa OABAN. Muito bem, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Registramos também a presença da senhora Larissa Carvalho, que é jornalista e mãe também de uma criança com doença rara. Queremos cumprimentar também a senhora Bruna Michele e a Esquerdo Bulso, que estarão aqui fazendo a tradução em libras. Uma salva de palmas para Bruna e para a Esquerda. Antes de passar a palavra para o deputado Zé Guilherme, autor desse importante requerimento da comissão, eu quero aqui parabenizar o deputado Zé Guilherme pela sua atuação e também parabenizar aqui presente hoje nessa casa o deputado federal Marcelo Arro, que teve a honra de estar ao lado dele como vereador na cidade de Belo Horizonte e assumimos o primeiro mandato juntos em 2012, mas ele voou rapidamente para Brasília, ficou somente dois anos, eu fiquei lá seis e ele ficou somente dois anos, mas por uma causa muito importante, foi representar o Estado de Minas Gerais em Brasília e este ano também tive a felicidade de poder assumir o mandato de deputado estadual ao lado do pai Zé Guilherme. Então, você estava em Brasília e eu aqui repetindo aquele acontecimento de 2012, agora com seu pai que também carrega aí o gênio dessa família que luta diuturnamente pela causa das doenças raras. Então, aqui inúmeras vezes, deputado Marcelo Arro, a gente trouxe e anunciou nessa comissão os feitos que V. Exª conquistou em Brasília, sempre acompanhado também do Zé Guilherme, que está sempre lá ao seu lado atuando também no cenário nacional e aqui nessa comissão eu digo que foi um ganho enorme a gente poder ter aqui ao lado o deputado Zé Guilherme. O deputado Zé Guilherme, ele tem muitas funções, ele é presidente também nessa casa da comissão do esporte e veio para somar força na comissão da defesa do direito da pessoa com deficiência porque ele tem uma história, junto com seu filho deputado federal, uma história pessoal. E quando a pessoa assume um trabalho, já de uma construção dentro da sua própria família, dentro ali do seu próprio dia a dia, facilita muito porque a pessoa vem com um brilho diferente no olho, a pessoa vem com o coração aberto para construir. E é isso que tem acontecido nessa comissão. O deputado Zé Guilherme tem construído aqui ao lado de todos os membros, eu falo que essa comissão é uma comissão que ninguém quer deixá-la daqui, né? O seu vencimento é de dois anos, ninguém vai querer deixar aqui. Se for por força maior da vontade de cada deputado, porque aqui a gente criou uma harmonia. Todos os deputados aqui presentes, somos eu, o deputado Zé Guilherme, o deputado Bersi, o deputado doutor Paulo e o deputado professor Cleito, nós temos um propósito e todos buscaram aí dentro das suas afinidades, dentro das suas histórias, trabalhar aduamente para que essa comissão fosse efetivamente construída com um trabalho sério e eficaz. No ano passado, né, deputado Zé Guilherme, nós deixamos uma marca aqui de muitas conquistas. Tivemos aí inúmeras audiências públicas, visitas técnicas, tive com o deputado Zé Guilherme várias vezes em campo, visitando escolas especiais, modificando aí as estruturas que a gente se colocou como propósito aí de mudança e o balanço final nesse ano de 2020 é muito positivo. Mas nesse ano de 2020, a gente começa os trabalhos dessa comissão com um lance importante feito, que é essa audiência pública convocada pelo deputado Zé Guilherme, que eu já disse, um grande defensor lá do deputado Marcelo Arro. E com certeza, essa tarde de segunda-feira será uma tarde que ficará marcada, não só nos anais dessa casa, mas também na história da luta pelas doenças raras e menas verais. Eu tenho certeza que nós sairemos dessa tarde aqui com propostas, com discussões bem aprofundadas para que toda essa comissão, em especial o deputado Zé Guilherme, possa nortear o seu trabalho no ano de 2020, 2021. E com certeza também o deputado Marcelo Arro, que já vem fazendo essa defesa, desde quando vereador, eu me lembro de muitas vezes, tantas conquistas, vereador e deputado Marcelo Arro, vossa excelência, alcançou como vereador lá na Câmara Municipal em defesa das doenças raras e tenho certeza, acompanho o seu mandato, quantas conquistas você já teve como deputado federal no seu segundo mandato e a gente, aqui se fosse fazer um balanço também do primeiro mandato, quantas coisas interessantes e positivas você alcançou naquela casa composta por mais de 500 deputados e você tem sido um grande destaque e com certeza nós de Minas Gerais temos orgulho de ter você na defesa das doenças raras em Brasília e também temos orgulho de ter aqui o deputado estadual Zé Guilherme, que dá continuidade a esse trabalho, agora como deputado sempre foi um árduo lutador pela causa e agora como legislador tem concretizado na nossa legislação, no nosso dia a dia aqui nessa casa, a que veio na Assembleia fazer diferença e defender cada uma das histórias que ele representa aqui. Eu vou passar então a palavra para o deputado Zé Guilherme. Então, quero convidar também para compor a mesa conosco a Denise Marquins, que é presidente da Associação Mineira de Amigos e de Pessoas com Epilepsia. Então, com a palavra ao deputado Zé Guilherme, autor do requerimento. Muito obrigado, deputado professor Wendel, presidente da Comissão em Defesa das Pessoas com Deficiência. Hoje é um dia muito especial. Para mim, para o meu filho, deputado federal Marcelo Aro, e porque hoje está aqui presente nessa audiência a nossa Mariazinha. Eu gostaria, ela está no colo do vovô Bruno, eu gostaria que todos conheçam a nossa Mariazinha, está lá, linda, maravilhosa. E saiu, Mariazinha. É o nosso motivo. E eu gosto muito de ressaltar a história da Maria. É uma história, é uma guerreira. Olha lá que coisa mais fofa. Guerreira, lutadora. E ela que nos inspira na nossa caminhada. Toda de nossa família, minha, do deputado Marcelo Aro, nossa filha está lá. Ela hoje vem visitar o vovô, vem visitar o papai, está no colo do outro vovô lá. Alegre, feliz e é o motivo. Então, gente, com muita alegria, hoje nós vamos tratar de assuntos, várias doenças, são mais de 9 mil doenças raras, visitos. Mas nós temos, é um momento muito importante. Dessa audiência pública, nós tiramos requerimentos, nós tiramos documentos oficiais para que possamos cobrar do setor público as previdências necessárias que já passaram do tempo. Tivemos vitórias já. A caminhada é muita. E eu vou deixar aqui para o deputado federal Marcelo Aro depois pontuir. Mas eu quero dar alguns dados. Uma doença que é considerada rara quando afeta até 65 pessoas em cada 100 mil individuos. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, existem menos de 15 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de doença rara, sendo 75% de crianças. Olha que número grande. 15 milhões de brasileiros, dos quais 75% são crianças. existem cerca de médio e múltiplos de doenças raras, que juntas afetam aproximadamente 30% da população mundial. De acordo com o Ministério da Saúde, 30% dos pacientes morrem antes dos 5 anos de idade. Para que dado terrível. Vamos repetir. De acordo com o Ministério da Saúde, 30% dos pacientes morrem antes dos 5 anos de idade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% das doenças raras decorrem de fatores genéticos, diante de causas virais, bacterianas e alérgicas. O Dia Mundial de Doenças Raras é celebrado em 70 países no dia 29 de fevereiro, por ser um dia raro, presente apenas nos anos 26, como é o caso de 2020. Temos várias ações para esse ano, para comemorar. O Raros em Campo é uma ação, junto com a Federação na Ira de Futebol, em que as crianças com doenças raras, elas entram nos jogos do Campeonato Mineiro, para dar visibilidade. Esse ano ainda não teve nenhuma ação por causa das chuvas. Eles teriam de mento e as crianças não suportam essas chuvas e o tempo que ficam lá. Mas assim que o tempo de se firmar, essa ação voltará. No dia 29 do 2, na cidade administrativa, teremos a corrida rara. Temos algumas pautas em discussão. O diagnóstico. O teste do pezinho foi ampliado e aprovado em Minas. Dia 14 de aneiro, Luciano, entrou em vigor. A Levite, 3.154, barra 2020, já o período do deputado Álvaro Santiago, que determina a realização do teste do pezinho, ampliado na rede pública de saúde, permitindo o diagnóstico precoce de 10 até 50 doenças. E aqui, gente, eu vou fazer aqui um... dar uma ideia do que isso, como eles funcionam. Não é fácil. Nós temos aqui uma mão, uma grande defensora da doença às áreas, que é a jornalista, a Clarice. Foi uma lutadora muito forte, conversou com a maioria dos deputados da casa para que se conseguisse ampliar esse teste. E com muita luta aqui dentro, com muita garra, nós conseguimos e o governador sancionou essa lei. Então, eu quero dizer isso, é demonstrar a garra, a força de cada um pão. A Larissa buscou do fundo, ela correu, ela bateu na porta de todo mundo, porque a Larissa sabe da importância da ampliação dessa lei para o Estado de Minas Gerais. Ela sabe quantas crianças de estará atingindo, parece um número muito pouco, aumentar até 50 dedicação de doença, 50 doenças raras, precocemente. E daí pode adiverem o diagnóstico e a salvação dessas crianças, a melhoria total da qualidade de vida dela. Então, são ações assim que são muito, mas muito importantes. E elas só são capazes de ser realizadas com esse professor, professor Cleito, nosso companheiro também, um membro doante da comissão. Só com essas ações, nós temos que nos demor. Essa audiência pública também é para mostrar isso, é um grande as famílias com essas áreas. São nós de lá de novo. E nós temos que nos demor. Nós temos que estar junto, nós temos que caminhar, nós temos que enfrentar, porque não é fácil fazer esse enfrentamento não, gente. É uma luta diária. aqui estão pessoas, estão famílias que vivem dia a dia de uma pessoa quando é essa rara venda de casa. Nós sabemos o que isso quer dizer. Então, nós temos que dar voz, nós temos que ser muito enfático, nós temos que ser muito corajosos na cobrança dos direitos. E eu reafirmo toda a coisa. Meus companheiros de comissão estão cansados e eu disse que eu falo. Nós estamos pedindo com os direitos do cidadão. Nós não estamos pedindo um favor nenhum a ninguém. Nós estamos cobrando o direito do brasileiro, do cidadão brasileiro. São direitos e nós temos que dar voz, nós temos que cobrar, nós temos que ser enfático na defesa deles, que são esquecidos. Uma menina, não é que ninguém quer dar voz, mas nós vamos dar voz. Nós temos esse compromisso, é um compromisso nosso. Eu falo muito nisso aqui. Eu hoje, no deputado federal Marcelo Ares, somos políticos. É nossa abordação. Mas, no jeito que nós estamos, formos mais políticos, continuaremos cobrando e agindo da mesma forma. Isso não é uma causa política nenhuma dele. É nossa causa de vida. É bem diferente uma coisa da outra. A campanha do Pezinho no Futuro do Instituto Vira as Aras Apresentada pela Larissa, que eu acabei de dizer, para ampliar o teste do Pezinho no Brasil, que já é gratuito em diversos países. Tem um ano de 20 de janeiro na Secretaria do Estado de Saúde para cobrar a dispermobilização do Espirasa. Isso é um assunto que nós vamos falar mais à frente. Terrível. Quase 10 pessoas a morreram esse ano e no ano passado e no início desse ano em decorrência da falta do tratamento. Como a questão judicializada, pela falta do medicamento, o governo gasta o dobro. O governo gasta o dobro quando não dispõe a mobilidade do medicamento. Nós vamos tratar desse assento que encarna para ele. Nós vamos falar muito detaladamente para que vocês entendam o que está acontecendo em Minas Gerais. Foi prometido uma reunião entre o governo de Minas e a FEMINHA para estabelecer barrigas para distribuição do governo de Minas. Mas até agora a minha resposta foi dada. Mas que raza, o registro que avisa no dia 26 de agosto de 2017 o projeto de luto para a coisa de compartilhamento de risco voltado ao tratamento da ANE, tipo 2 e 3 do SUS. A data foi antes de 2018. Foi incorporado ao SUS em 24 de agosto de 2019 e inserido em mais de 40 países. No 3 de dezembro de 2019 o Hospital João Paulo II foi credenciado como centro de referência de Minas Gerais. Mais recursos de aprendimento para a população. Uma luta nossa. Uma luta nossa do deputado federal Marcelo agora. Essa comissão fez parte também e é assim que tem que ser porque senão nós não conseguimos alcançar nada. O PM 65.913 da luta federal determina que pelo menos 30% dos 17.5% dos recursos arrecadados pela CID outra grande vitória. Outra grande vitória. Sejam investidos em pesquisa para o desenvolvimento tecnológico da área de dessas áreas. transformada na ordem ordinaria para as de 1930 e 19. E o presidente da República votou nos deser ter derrubado no Congresso Nacional. O Brasil de 2019 estávou diminuindo a jornada de trabalho do servidor que tenha cônjuge, servo, independente com deficiência ou doença rara debilitante, sendo vedada a demandação de seus vencimentos e a indivídução de compensações denorórias. Então, gente, aqui não tem a geral de tentando que nós vamos debater aqui, mas o mais importante é o que eu disse. Vamos tirar requerimentos, vamos tirar andamentos para questionamentos a nível da política pública. Mas assim, também, é uma oportunidade importante de colocar e chamar a sociedade civil organizada para vir participar também desse projeto e enxergar também e olhar e ter que ter uma participação sim nesse processo das doenças raras do Brasil. Essas são as minhas considerações iniciais. Presidente, obrigado. Obrigado, deputado Diaguirone. Vou passar, então, a palavra agora para o deputado federal, Marcelo Alves. Muito boa tarde. Obrigado, Mariana. A Mariana responde. Boa tarde, Eult. Primeiro, quero aqui agradecer a gente Lisa e as palavras foram ditas por esse amigo que eu tenho, que é o professor Wíngel, pessoa fantástica, ele já disse aqui, fomos colegas na Câmara Municipal. Obrigado ainda pelas palavras, parabéns pelo trabalho que você está fazendo aqui na Assembleia Legislativa e fica aqui o nosso reconhecimento. Eu queria a lista do... Vocês têm as autoridades presentes aqui? Obrigado. Obrigado. Quero também... Se me permite, eu vou quebrar o protocolo aqui, todos os presentes na mesa, sinta-se cumprimentados na pessoa do deputado José Guilherme? Pode ser? Então, tá bom. Então, quero cumprimentar todos na mesa, na pessoa do deputado José Guilherme, que foi o autor deste requerimento para essa audiência pública e quero, de maneira especial, cumprimentar aqui algumas pessoas. Primeiro, quero cumprimentar a Tininha, minha esposa, que está ali junto com o Bruno e com a Bete, junto com a Mariazinha. Obrigado pela presença, né? São a nossa família e muito feliz de todos estarem aqui junto com o meu pai. Então, fica meu agradecimento. Quero aqui cumprimentar a Eliane, a mãe do Lucas. Cadê Eliane? Eu vi aí, foi no banheiro. A Patrícia, mãe do Bruninho. Tudo bom, Patrícia? Cadê o Bruninho? Ah, mas chega, né? Fala com eles, que é um budão doce. Tá? No final, ali tem brinquedo, os meninos vão brincar e vão se divertir. A Valtíria, mãe do João. Cadê a Valtíria? Também foi no banheiro. Ah, mas todo mundo agora foi no banheiro. A Débora, mãe do Davi. Obrigado, viu, Débora, sempre presente. Cadê o Davi? Ah, viu, Davi? O Davi está filmando ali, olha. Falei? Como é que é? Hã? Debra. Então, obrigado, viu? Obrigado, meu amigo. Ele está ali filmando. A Tereza, mãe da minha querida Laurinha, eu vi ele saindo ali, eu não sei se foram embora, mas estava aqui no começo. Pessoal, eu tenho um grande carinho, Laurinha e toda a sua família. As de Slame, com a Estela, comentam aí. A Ana Paula com a Júlia. A Júlia está preparando, daqui a pouco a Júlia vai falar, não vai, Júlia? Vai falar, não vai? Então, vai preparando aí. Vai preparando. A Delise, com a minha querida e amada Mariana, que está cuidando muito bem, né, do nosso filhinho, não é isso, Mariana? Isso. Isso aí, Mariana. Também cumprimentar aqui a Miriam, a Larissa, que tive a honra hoje poder conversar com ele e entender mais desse projeto do Teste Pézinho. Até, professor, me permite uma sugestão. Depois, poderia chamar a Larissa aqui até para compor a mesa e explicar sobre o Teste Pézinho, que é uma campanha que ela capitaneia maravilhosa. Vocês conhecem a história da Larissa? é maravilhosa, ela é mãe do TEL e o TEL também tem uma doença rara e a doença do TEL seria resolvida se tivesse feito o Teste do Pézinho de maneira preventiva com esse catálogo que o deputado já ganhou de 54 doenças raras que é feito no Teste Pézinho. É um Teste Pézinho ampliado. É o Pézinho no futuro, a campanha. E a Larissa está arrecadando assinaturas em todo o Brasil para que seja, de fato, efetivado no SUS, a Polícia Pública, o teste do Pézinho ampliado. E o filho dela não podia comer proteína. Ela vai falar aqui de maneira mais detalhada e seria detectado nesse teste de Pézinho. Ninguém falou isso para ela. O filho dela, o TEL, tomou uma madeira, leite, carne e ela foi vendo que algo estava estranho quando ela descobriu o filho já tinha perdido muitos neurônios e hoje é cadeirante, está numa cadeira de rodas, tem essa doença rara que poderia ter sido muito bem tratada e ele teria uma vida normal, uma vida natural, uma vida sem as sequelas se tivesse detectado isso no teste Pézinho. Então, a Larissa faz hoje da vida dela uma luta por essa causa. Então, Larissa, acho que depois, por nós, é importante que você venha falar. Eu acho que se pode, como nós estamos ao vivo para toda a Minas Gerais, eu acho que a gente pode alcançar um espaço aqui e conseguir sensibilizar mais pessoas. Antes que me esqueça, eu quero aqui também cumprimentar o professor Clayton, que é um grande lutador da pessoa com deficiência. Eu já falei aqui em outras audiências, a admiração que eu tenho pelo professor Clayton militamos junto, dentro da renovação carismática católica. Ele tem um trabalho muito bonito. E, professor Clayton, obrigado por tudo. Sei que, junto com o professor Wendel, junto com o deputado José Guilherme, vocês são um trio aqui do Alicente da pessoa com deficiência. Parabéns pelo trabalho de vocês. Feito esses cumprimentos, me desculpe se eu esqueci de alguém, mas eu queria cumprimentar aquelas pessoas com doenças caras e seus familiares que vieram aqui hoje. Porque o motivo da gente estar aqui são vocês. E vocês são aqueles que se dispuseram a sair de casa e vir falar, e vir discutir o problema. E muitas vezes eu falo, Marcelo, mas uma audiência pública, o que ela pode dar? Nossa, ela pode dar tanta coisa. quem lembra de todas as audiências que a gente tem feito nesses anos, ver o progresso das nossas ações. Porque são nas audiências públicas que a gente discute o que a gente pode fazer para melhorar, qual que é a nossa prioridade. Eu vou, se me permitem aqui, lembrar de uma audiência pública que nós vimos há uns dois, três anos atrás, que nós misturamos. As famílias, as pessoas com doenças da área que estavam presentes naquela audiência pública, o nosso foco seria o credenciamento de um hospital em Belo Horizonte para ser o centro de referência de doenças raras. Vocês lembram disso? Nós discutimos e colocamos, Denise, como prioridade o centro de referência. Dizemos, inclusive, no Tauá, naquele encontro de nosso centro de doenças raras, colocamos também como prioridade. E saiu, esse ano, o nosso primeiro hospital referência em doenças raras em Minas Gerais ao Hospital João Paulo II. uma luta, uma conquista de muitas pessoas, uma luta de anos, de muita gente que se concretizou na Uílian esse ano com o João Paulo II e abre-se uma porta gigantesca para que a gente possa ter acesso a inúmeros recursos do governo federal aqui em Minas Gerais. Por exemplo, uma coisa, uma conquista nossa no Congresso Nacional foi a inclusão do Inspirasa na lista dos medicamentos fornecidos pelo SINs que foi no começo do ano. foi o ministro Mandetta que assinou o documento fornecendo o Inspirasa. Todo mundo sabe o que é o Inspirasa? Inspirasa é aquele medicamento que é usado para os doençados que tem a ANE, atrofia muscular espinal, que é o caso do Ian, filho do William. O Ian, para quem não sabe, o William me procurou há quantos anos? Três anos atrás ele me procurou falando que o filho dele foi diagnosticado com atrofia muscular espinal e que o médico se amou ele e falou assim, seu filho só tem uma chance de viver, se tomar um medicamento chamada Inspirasa, mas tem que ser rápido. E o William falou, não, não tem problema, meu filho vai tomar, me passa a receita. O cara falou, não, não é assim não, amigo, não é o que me passa a receita, esse remédio é muito caro. O William falou, não, mas me fala quanto é que é, nós vamos atrás. O médico falou para ele, à época, três milhões de reais de medicamento. Imagina você, pai, você, mãe, recebendo a notícia que para o seu filho viver, ele tem que tomar um medicamento de três milhões de reais. O William fez tudo. Vaquinha pediu dinheiro emprestado, o que ele podia fazer para recabar dinheiro, ele foi fazer. Então, o início falou, Marcelo, eu não consigo. Eu não consigo juntar esse dinheiro. Foi quando nós optamos pela judicialização, que eu quero aqui deixar público, porque não é o caminho que eu acho melhor, mas é o único caminho que muitas vezes nos resta diante desse tipo de situação. nós judicializamos e graças ao bom Deus nós conseguimos, então, os que irás. E depois de muita briga, mesmo com uma decisão judicial, eles não fizeram entregar o medicamento. Pasmas. Mas nós brigamos no Ministério, o medicamento foi pago e o Ian hoje vive para a honra e glória do nosso Senhor. Se me pergunto. E o Ian é um exemplo de vida para todos nós. Eu e o Timinha sempre gostamos de ir nos aniversários do Ian, porque ano após ano a gente vê a evolução do Ian e o Ian hoje se tornou um ícone da atropia muscular espinhal em todo o estado. E muitas outras crianças através do Ian estão sendo medicadas e foram salvas por esse trabalho que o Ian começou e hoje é o presidente da Associação da Casa de Maria. Então, parabéns, o Ian, por esse trabalho. Mas voltando, nós conseguimos incluir ou inspirar as analistas do SUS. Agora, gente, já se tem cabimento. Uma coisa é incluir um inspirado na lista do SUS. A segunda coisa é fazer com que algum lugar tenha o remédio para o paciente. Aí sabe o que estava lá no documento? Olha, só pode fornecer o remédio o centro de referência de doença rara. Em Minas, tinha centro de referência? Aí lá vai, a gente para a UTA. Ela tem um inspirado, só não tem quem um doce para o Rio das Gerais. E aí nós fomos para a UTA para credenciar o Hospital João Paulo II que já está credenciado e agora finalmente poderá então ser fornecido inspirado para aquelas pessoas que têm a AMI, atrofia muscular espial. De maneira muito mais econômica. Porque o remédio que, por exemplo, o médico mandou o William comprar de 3 milhões, muitas vezes atende para 4, 5 pacientes ou mais. Não é verdade, William? Então, quando você tem uma política pública, o preço, quando ele é dividido, ele cai muito. Isso é política pública, é diminuição de custos até para comprar o medicamento. Porque se o Estado sabe que tem que comprar não sei quantos, ele vai negociar com a empresa farmacêutica para baratear esse custo. Isso é política pública, mais um avanço dessas audiências públicas. Se me permitam, eu hoje vivenciei algo muito... Ontem hoje eu vivenciei dois momentos. Eu gosto de uma audiência pública, gente, trazer muito para o nosso dia a dia. De dois acontecimentos que mostram que nós ainda precisamos muito conversar entre nós. E nós precisamos ter voz. Ontem, eu fui no jogo do Atlético no Mineirão contra Caldenses. Não vou falar o resultado porque não vem ao caso. E foi uma velha Maria, minha filha, para o estádio. Maria foi comigo. E nós, depois de muito curso, a gente pegou aquele... o crachá de pessoa com deficiência para parar na vaga com pessoa com deficiência. Então, eu cheguei porque a Maria, quando ela tem crise, ela começa a passar mal, a gente tem que sair correndo. Então, eu parei na vaga de deficiência e deixei lá a credencial mostrando que era pessoa com deficiência na vaga de deficiência. Desci com a Maria. Um pouco antes de terminar o jogo, para não pegar trânsito e tudo, eu desci com a Maria e na hora que eu entro no carro, um outro carro parou na frente do meu, tinha carro atrás e travou o carro. Só que o detalhe, esse carro era de uma autoridade. Ou seja, são pessoas que deveriam dar um exemplo e eu, por respeito à corporação, não vou falar o nome e não vou falar quem é, mas a autoridade parou a van e foi assistindo o jogo. E aí, na hora que chegou, eu falei, olha, isso é tão errado. E a minha menina ainda quis crescer para cima de mim. Olha o que eu sou. E ele falou o que era, eu falei, meu amigo, não me importa o que que seja, você é tão errado, vai continuar errado, você não tem que ser quem que seja. Você vai continuar errado, cara. E não é assim. E aí, depois só que eu também me identifiquei, é que ele baixou. Mas quantas Marias passam por isso no dia a dia? Quantas? Então, nós precisamos sim gritar, gente. E aí, minha esposa ainda falou comigo, nossa, mas você vai criar confusão? não é pela Maria, não, é confusão pelos doentes rápidos, pelas pessoas com deficiência, porque a sociedade tem que aprender a respeitar essas pessoas, gente. Por bem? Eu não, mas tem que respeitar. A gente quer que seja por bem com campanha de concentração, com o diálogo, com a socialização dessas pessoas, mas se não for assim, que respeitem também pela autoridade, porque elas têm direitos. E esses direitos precisam ser preservados. Então, ontem aconteceu isso, eu acho que mostra o tanto que nós ainda precisamos lutar. E o segundo acontecimento hoje. Hoje, minha agenda está uma loucura, porque eu ainda tenho que ir para Brasília, porque eu tenho sessão da Câmara que começa daqui a pouco, então eu saio daqui até vou pedir desculpa, não posso ficar até o final, porque eu tenho que pegar o voo para Brasília. Mas eu dei um jeito de manhã, a tia marcou uma agenda com alguns profissionais que agora vão cuidar da Maria. A gente decidiu reunir todos os profissionais no mesmo lugar. Então, fisioterapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudióloga, então vários profissionais, mas no mesmo lugar. A gente optou por essa mudança para ver se a Maria consegue andar, para ver se a Maria consegue se comunicar, que a gente ainda não conseguiu isso, ela já está com sete anos. E eu saí de lá tão impressionado com a qualidade dos profissionais, com a sabedoria dos profissionais, jovens, mas que já sabem, já estudaram o assunto, se dedicam no assunto, já fizeram cheio de ideias e falando o que vão fazer com a Maria e tudo. Aí, na hora que eu saí de lá, eu olhei para a tia, a tia e a tia falou assim, você está com a mesma sensação que eu? Eu falei, eu não sei, é que eu estou, me fala que você está e que eu precisava ser a mesma. Ela falou assim, a minha sensação é que muitas vezes a gente pode ter perdido sete anos. Eu falei assim, é a mesma que a minha. Talvez a gente não ter feito isso lá atrás, mas faltar alguém para nos direcionar. E olha que eu rodei, né, Denise? Eu rodei esse mundão lá fora buscando informação. Mas é essa sensação que a gente fica lá, a gente deve passar pelas mesmas coisas, às vezes descobre uma coisa, mas por que eu não pensei nisso antes? Mas, gente, tem falta de diálogo nosso. Porque alguém pode entrar hoje, na hora que eu ouvi a mãe da Laurinha, eu falei que ela, atualmente, a tia vai falar desse lugar que nós somos bons, que ela é espetacular, que eu deveria levar a Laurinha lá também. E a tia já passou a gente, Castrel, mas um tem que ajudar o outro, um tem que passar a dica para o outro. Nós estamos agora vivendo um momento com a Maria que pode ser que ela tenha que fazer uma cirurgia, uma fundo-aplicatura para ver se ela para com os tecluxos. Quantas pessoas já passaram por isso e podem também testemunhar e falar Marcelo, o caminho é esse, é aquele? A gente está aí, olha, rodando para saber se ela faz, se ela não faz a cirurgia para ver se para as crises de refluxo que ela tem. Então, a audiência pública, a gente nada mais é que uma reunião para a gente debater, a gente priorizar ações e a gente também reclamar do poder público, cobrar do poder público uma atenção para aquilo que nós queremos, para aquilo que nós julgamos ser necessário. Essa é a função da audiência pública, é por isso que nós estamos aqui. E acho que a gente está tendo vários ganhos. deputado José Guilherme está falando aqui uma coisa que passou batido. Ninguém na imprensa falou sobre isso. Ninguém. E nós deveríamos falar mais sobre isso. E foi um projeto de lei e eu peguei aqui o número para falar para vocês, foi o PL 6566 de 2013. Tinha um projeto na Câmara que foi completamente alterado no começo do texto até o final que ele tramitou, mas que ele falava o seguinte, que tudo aquilo que fosse arrecadado pela CID, CID é um imposto. Então, você tem um bolo, o Imposto Federal vai arrecadando de todo mundo e aí você faz o bolo lá. E aí tem uma lei que define o que fazer com esse dinheiro arrecadado. E o que acontece? 30% ou 17,5% desse dinheiro tem que ser usado em pesquisa para a saúde. Tem que ser usado isso, em pesquisa para a saúde. 17,5%. Nós fizemos uma lei para que 30% desses 17,5% seja em pesquisa para doença rara. Ou seja, nós vamos aumentar o rosto, mas a única coisa que nós estamos falando é assim, ok, você tem 17,5% para usar em pesquisa, mas desse 17,5% usa 30% dele para pesquisa em doença rara, porque só a gente sabe o quanto que na doença rara pesquisa é valioso. Só nós sabemos o quanto que é precioso para a gente pesquisa, porque é através das pesquisas que vão vir a melhoria da qualidade de vida dos nossos filhos, gente. Não tem outro caminho. o mundo quase nessa direção. Vocês podem depois pesquisar sobre terapia higiênica. Alguém que já ouviu falar? Quem não ouviu falar e tem um filho com doença rara, pesquise. Terapia higiênica é o futuro para doença rara no mundo. Nós já temos inúmeros países que conseguem tratar doenças raras dentro da barriga da mãe e curar. Há ano e hoje, você com mãe injeção na barriga da mãe, você já consegue alterar o DNA. Desculpe se eu estou falando errado, eu não sou médico, mas é uma alteração no cromossomo, no gene, para que a criança não nasça com aquela doença. Olha que coisa louca. Se você falasse isso há 100 anos atrás, todo mundo ia falar que isso é bolo. Não, isso não é a realidade, gente. Terapia higiênica, pesquisa, isso é pesquisa. O mundo está nessa direção e o Brasil injeção. a doutora Eugênia depois vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas a gente sabe que ainda falta muito recurso para pesquisa, para desenvolvimento no nosso país. Nós temos centros de estudo, como a UFMG, que poderia fazer muito mais do que faz se tivesse atenção do poder público em investimento e dinheiro para fazer o que os profissionais lá com qualidade sabem fazer. Então, essa lei é muito importante. Nós aprovamos na Câmara dos Deputados, aprovamos no Senado, o presidente vetou. Aí, quando o veto, a base do governo já vota contra para manter o veto politicamente. Meu pai acompanhou. Eu passei o final de semana inteiro, gente, ligando deputado por deputado, senador por senador para derrubar o veto. Fui o presidente das duas casas e lutei, lutei e fiz o discurso no dia, pedindo mais uma vez para os meus colegas deputados derrubarem o veto. Resumo, milagrosamente, porque eu acho que de fato é a mão de Deus, o projeto foi derrubado, o veto foi derrubado. E hoje, esse projeto de lei é lei, amigo. É lei. 30%, os 17,5% da CID tem que ser gasto em pesquisa para doença rara. É lei. O gestor público tem que fazer. E agora cabe a gente plantear essa verba para que a gente consiga, então, fazer as pesquisas que nós tanto queremos. Outro ganho que na reforma da Previdência tinha uma frase lá que acabava com a judicialização dos medicamentos mortos. Uma frase que ninguém notou. Eu estava viajando com o meu sogro em abril do ano passado, vocês vão lembrar. Meu telefone tocou, uma pessoa me encagou, olha, fica de olho que isso aí pode acabar com a judicialização de medicamento órfão. E de lá, nós começamos um trabalho, resumo, nós conseguimos tirar da reforma da Previdência aquela frase que impedia a judicialização de medicamento órfão. Como que impedia? Porque a frase não falava assim, não pode judicialização de medicamento órfão. Falava o seguinte, olha, olha, para um juiz conseguiu, igual conseguiu para o Ian o Esquerraza, ele teria que mostrar fonte de custeio. Hoje, aqui, no juiz, no Brasil, vai saber mostrar fonte de custeio, de onde tirar. Não sabe, não tem acesso ao orçamento. Imagina a insegurança jurídica que isso causar no país. Graças ao bom Deus, nós também conseguimos tirar essa frase lá da reforma da Previdência. Então, os passos estão sendo dados. Eu estou muito otimista com o trabalho que está sendo feito pelos doentes sábios. E eu tenho certeza que esse trabalho vai ganhar voz, gente, porque nós temos que lembrar que nós somos 15 milhões de doentes sábios no Brasil. 15 milhões. Isso há de despertar o interesse da imprensa, isso há de despertar o interesse das autoridades, são 15 milhões. Só que essas pessoas estão em silêncio. Eu, nas poucas entrevistas que eu dou sobre o assunto, o meu gabinete recebe tanta indigação de pacientes do interior que a mãe não sabe o que comida tem. Depois de me ver falando, falou, pode ser que vocês venham a safar e me ligam. Vocês não fazem ideia quantas vidas a gente já foi canal para a salvação mesmo para a criança não morrer. através de uma entrevista, através de uma divulgação. Por isso que eu sempre falo, para nós, que somos pessoas famílias com doenças caras, comunicação para a gente, divulgação para a gente é vida. Visibilidade é vida para a gente. Nós precisamos da visibilidade para a nossa causa, porque através da visibilidade os outros ganhos eles vêm, eles acontecem. E ali, eu poderia aqui contar em números casos de pessoas então que entraram em contato e nós conseguimos dar uma atenção especial e a pessoa foi diagnosticada com a doença A, a doença B e a gente conseguiu ajudar aquela família. Gente, um dado que o Dr. José Guilherme falou aqui, eu até anotei na hora porque ele é um dado que nós temos repetido muitas vezes. 80%, 75% das doenças doenças raras afetam crianças. Agora o dado mais grave. 30% dos pacientes com doenças raras morrem antes dos 5 anos de idade. Quantas crianças são que morrem todo ano com uma doença rara? Dá para calcular? São milhares e milhares e milhares centenas de milhares de crianças. Não é verdade? Se 80%, 70% é em criança e 30% delas morrem antes dos 5 anos de idade, então nós estamos falando de milhares e milhares de crianças no Brasil que morrem com uma doença rara. E aí vocês vão me perguntar assim, por que elas estão carimbadas a morrer? Elas nasceram com um selo? Vai morrer antes dos 5 anos de idade? Nasceram? Não. Mas eu escutei da minha médica e olha que eu acho uma das melhores médicas que nós temos em Minas Gerais que minha filha não chegaria aos 5 anos de idade. Primeiro falaram que alguém ia passar de 1 ano, depois de 2 anos, depois a última, ah, ela não vive mais do que 5. A Maria está com 7 anos. Se eu tivesse aqui de estado no rótulo, no carimbo, ela ia participar dessa estatística. Mas não. Com uma atenção especial, com tratamento adequado, a Maria está com 7 anos de idade. Então, gente, as crianças morrem até 5 anos de idade por falta de tratamento, por falta de política pública. Eu falei uma vez isso lá em Brasília, eles assustaram, mas é verdade. Eu acho que daqui a 100, 200 anos, eles vão olhar para a gente, para os ganhados do século XXI e vão falar assim, olha, lá no século XXI, igual a gente fala do nazismo, na Segunda Guerra Mundial, eles vão falar o seguinte, ó, naquela época os dentes raros eram exterminados e são de maneira silenciosa, mas são. Como é que podem ter deixado esses dentes raros serem exterminados durante tanto tempo? Porque hoje os dentes raros são exterminados por falta de política pública. está aqui a Larissa para falar se meu filho tivesse feito um exame que eu poderia pagar na época 300 reais, meu filho hoje não estava na cadeira de coda. Isso é exterminio, gente. Isso é covardia. Isso, daqui a 100, 200 anos, o povo não vai entender como é que a gente foi capaz disso. Igual a gente fala do nazismo, como é que pode ter matado os judeus em campo de concentração? Eles vão falar dos nossos doentes raros. Então, nós precisamos nos levantar, nós precisamos falar, nós não podemos nos silenciar, nós precisamos de ajudar uns aos outros. Meu Deus, gente, e aqui eu sei que existem profissionais da psicologia, eu não sou formado em psicologia, mas eu gosto muito de estudar psicologia, minha formação é em jornalismo e direito, mas existem cinco fases que um pai e uma mãe passam quando o filho tem doença rara. Vocês sabem as cinco fases que a família passa, que o pai e a mãe passam ou não? Eu vou falar para vocês, o primeiro é da negação. Quando alguém fala que seu filho tem uma doença rara, o primeiro passo é negar. Como que se nega? Não, meu filho não tem. Estão falando que meu filho tem doença, não, meu filho não tem, não. Se nega. Eu, durante um tempo quando minha filha foi diagnosticada, não com o forneiro de lanche, mas ela tinha uma doença rara ainda na barriga, eu falava, não, isso é bobagem, vai dar tudo certo no final, isso é nega. Depois, a segunda fase da negação é a negociação. É quando você fala o seguinte, não adianta mais negar, você vê e olha e sabe que seu filho tem doença rara, aí você passa a negociar. Como? Muitas vezes com Deus, eu passei por essa fase da negociação, eu falava com Deus assim na minha oração, ó Deus, tira a minha mão e dá a mão da Maria, ó Deus, você tenta trocar, negociar, né? Ajuda aqui a Maria que eu faço isso daqui e você começa a querer negociar. Quando você vê que não adianta negar nem negociar, você passa para a terceira fase, a raiva. A raiva. Quando adianta negar, não adianta negociar, você fica com raiva. E a raiva é o momento muito difícil, porque você fala por que comigo? É o momento que muita gente torna de afé, ah, Deus, Deus não foi correto comigo, né? Você começa a ficar com raiva bem linda, porque o seu filho tem aquele problema. E aí, depois da raiva vem a quarta etapa, que é a parte mais delicada para mim das etapas, que é a fase da depressão. Quando já passou a negação, a negociação e a raiva, gente, vem a depressão. E aí, eu vou falar um dado que vocês vão cair para trás. 80% dos pais homens, quando chegam nessa etapa, o que eles fazem? Saem de casa. Saem de casa. Miriam, desculpa, eu não te vi aqui. Você está aqui com a irmã. Aí, Miriam está falando aqui. Desculpa, eu não te vi, viu? Me perdoa. Me perdoa. É uma lutadora, uma guerreira. Está falando, tem 96 pessoas pacientes, 15 só, o pai está lá, está presente. Gente, mais de 80% dos pais homens deixam as casas. É porque eles são, porque eles são, são, vocês são ruins? Não, muitas vezes não, é porque não dão conta mesmo do tranco. Depressão, é depressão. o cara se sente completamente impotente. Ele vê um filho passando pelo que está passando e ele fala, eu não posso fazer nada. E deixa mesmo, ele vai embora, não consegue. Não consegue lidar com aquela situação. Bom, mas a mãe que não tem essa opção, ela tem que passar pela fase da depressão. E aí vem a quinta fase, a fase da aceitação. é quando você aceita que seu filho é um doente raro e que a vida vai ter que mudar mesmo. Vai ter que dar atenção, vai ter que mudar a rotina da casa. As coisas vão ter que acontecer porque a vida cede, o relógio não para de rodar e a gente tem que continuar a nossa vida. É a fase da aceitação. Nossa, como é difícil passar por essas cinco falhas. Se nós falássemos mais ruins com os outros, talvez nós deixaríamos esse fardo um pouco mais leve. E é esse aquilo que eu faço. Vamos dar as mãos. Vamos conversar mais. Vamos nos ajudar. Vamos... Olha, eu brinco lá com o nosso time e a gente fez a campanha no passado carros em campo. Quem aqui entrou no estádio de futebol com o time? Davi entrou, Mariana, William entrou, todo mundo. o galo doido, não é ali o galo doido. Cadê a camisa do galo? Ah, porque nós perdemos ontem, né? Ah, então tá bom, então tá bom. Tá certo, tá certo. Hoje não dava, não. Mas, esses meninos, gente, entraram com o time no campo. E muitas vezes estão falando, mas pra quê? Primeiro, visibilidade. Porque através dessa ação, quantas entrevistas foram dadas com eles e que alcançaram tanta gente. É isso. Visibilidade. Segundo, deixar a vida desses meninos um pouco mais leve, gente. A alegria daqueles meninos entrando no estádio, Atlético Cruzeiro, afinal, todo mundo contando, os meninos entrando no estádio, aquela emoção de ter uma vida desses meninos aquele dia um pouquinho mais suave. Essa é a nossa luta dos familiares, pô. Do pai, da mãe, do avô, que vai ter uma vida tão difícil participando ali daquele momento. Então, nós precisamos de ações como essas. Sim. Precisamos sim. Isso não é bobagem, não. Pelo contrário, nós poderíamos fazer isso todas também. Deveríamos fazer algo do tipo pras nossas crianças. Então, gente, eu queria aqui parabenizar de coração o deputado Zé Guilherme. O deputado Zé Guilherme que veio pra essa casa com essa missão de cuidar dos doentes reais. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a candidatura do deputado Zé Guilherme nasceu no nosso gabinete num dia que a gente começou a ter problema com o BIPAPS. Não era? BIPAPS. Eu não sei se você lembra, Denise, que o Estado mandou uma cartinha pros pais falando que ia recolher, você lembra disso? Recolher os BIPAPS porque o Estado não tinha pagado o fornecedor. Isso, mas a gente ainda não pagou. E falando que os pais seriam responsabilizados penalmente se não devolvessem. só que a situação dos pais era o seguinte, se eu devolvendo eu sou doido. E a carta, gente, ganhou a carta. Falava o início que o pai cometeria se não devolvesse. Aquele dia no gabinete eu tentei falar com o governador não conseguimos. Tentei falar com o secretário de saúde não conseguimos. E aquele dia eu virei para o nosso time e falei assim, nós precisamos de um deputado estadual que lute por isso porque o governador precisa do estadual. O federal às vezes eu não precisa. Quem precisa é o presidente. Mas o governador precisa de um deputado estadual. Nós vamos ter um deputado estadual então. Custa o que custar nós vamos ter um deputado estadual. E demos a mão e o deputado Zé Guilherme está aqui hoje na Assembleia com a missão de cuidar dos doentes raros do estado de Minas Gerais. Então, parabéns deputado Zé Guilherme por fazer, por colocar a mão na massa e se tornar, e fazer esse sonho se tornar realidade na vida de tantas pessoas. Parabéns pelo seu luta, parabéns por essa audiência e é difícil para mim falar em audiência pública porque o meu pai não entende. Eu fico segurando para me falar pai e falar sobre o deputado Zé Guilherme, mas para falar pai que eu tenho um orgulho danado de ser seu filho por saber que você está aí dedicando seus anos de vida por essa luta pelas pessoas com doenças sárias. Você é um orgulho para mim, para o meu irmão e para a minha mãe. Parabéns pelo seu trabalho. Eu quero terminar então pedindo desculpa de não poder ficar até o final, mas tem a parte boa, que aqui está sempre televisionado. E o professor Wendel vai pedir para a TV Assembleia repetir várias vezes que eu vou acompanhar lá de Brasília de madrugada quando passa o retorno das audiências públicas. Você vai me mandar uma mensagem com horário, professor Wendel, que você vai negociar com o pessoal da casa que eu quero assistir lá de Brasília para escutar cada um de vocês e não vai ser da boca para fora. Com certeza esse programa vai ser returizado, essa audiência pública em 10 de semana, o professor Wendel vai pedir essa gentileza para a TV Assembleia e eu vou assistir a partir de semana que vem e todo mundo está me cobrado. Mas se eu escutei o que eu falei na audiência pública e eu vou saber o que você falou, porque eu vou assistir e eu vou escutar um a um de vocês. Eu quero ouvir o que nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer e de que maneira que nós temos que atuar. Gente, eu não sou professor de doença rara, eu não sou formado em doença rara, eu sou um pai de uma doente rara e eu preciso de vocês, juntos, para que nós possamos, então, montar as nossas pautas, as nossas prioridades e lutar por elas. Me desculpem, mas eu tenho que correr para Brasília porque nós temos votação hoje, lá em Brasília. Eu não vou poder ficar até o final, peço desculpa a todos na mesa, que eu não vou poder ouvir, mas, como disse, eu escutarei, lá de casa, lá em Brasília, tudo que foi falado e a vocês também que depois farão o uso da palavra. Eu não escuto, Mariana, você tem que ir comigo para Brasília mesmo, nós vamos estar com sua mãe, de onde eu preciso ir para Brasília. E depois, lá fora, tem brinquedos para as nossas crianças e eu também acho o seguinte, as nossas crianças aqui, gente, às vezes a audiência pública é chata para elas, então, quem quiser com as crianças lá para fora um pouco para elas brincarem, a nossa equipe está toda lá e também pode prestar assistência e ajudar, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Muito bem, agradecemos aqui a presidência do deputado federal Marcelo Aro, dando continuidade as falas dos componentes da mesa, basta agora, vou até pedir aqui os componentes da mesa, se a gente puder ser mais breve para que a gente também possa ouvir vocês que vieram participar e é de fundamental importância a fala dos participantes, então, vou pedir aqui aos membros da mesa que a gente possa ser mais breve. Então, vou passar aqui para o deputado professor Clayton para as suas considerações e para as suas que a gente pode ter certeza que eu vou ser bem breve mesmo. Estamos das pessoas aqui para estar. Uma boa tarde a todos, quero saudar o nosso presidente, o deputado professor Lendel, também aqui ao deputado Marcelo Aro, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui em casa, apesar de dar humildade dele, mas ele é assim professor para nós aqui no que diz respeito a tão importante assunto. Mas eu quero saudar de uma forma especial aquele que está aqui ao meu lado e que eu tenho dito é para nós o grande condutor, o grande timoneiro, aquele que lidera dentro da Assembleia e nessa comissão de uma forma especial essa luta tão importante, tão árdua, que era um deputado que o seu testemunho é de que não está aqui para fazer simplesmente um embate político, mas, como ele sempre diz, é uma bandeira de vida que é o meu grande amigo do deputado Zé Guilherme. A todos os componentes da mesa, aqueles que se fazem presentes, pais e mães aqui de pessoas com doenças raras e também aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da casa, sobretudo pela TV Assembleia que nesse momento o nosso convite é ao vivo nessa audiência pública. Eu me lembro que em uma das nossas audiências públicas do ano passado sobre pessoas com doenças raras, eu levantava a seguinte pergunta, quanto vale uma vida? Qual é o valor de uma vida? E essa pergunta ela deve ser feita. O tempo todo por aqueles que estão na luta por aquilo que foi muito bem falado pelo deputado Marceliano. Se eu pudesse sintetizar em uma frase tudo o que ele disse, eu sintetizaria da seguinte forma. Nós ainda temos uma ausência de políticas públicas para pessoas com doenças raras, principalmente porque dois problemas ainda são gravistas, o acesso ao diagnóstico e o acesso a tratamento aqui no Brasil. E eu sinto aqui um exemplo e eu não acredito em coincidências, mas sim na providência. E eu quis a providência que isso acontecesse exatamente no dia de hoje. Eu tenho um grande amigo do deputado Zé Guilherme, já citei ele aqui várias vezes, ele tem 32 anos, é um jovem lá do sul de Minas que tem uma doença rara M tipo 3. E esse jovem ele traz no seu coração há muito tempo um sonho, um sonho de ser padre, sacerdote. E ele não pode realizar esse sonho até hoje por conta da Lomi, que inclusive trouxe uma série de limitações físicas, só para vocês terem ideia, é um rapaz que tem dois sonhos gravados, um músico brilhante, mas que ao longo da sua vida teve que deixar de tocar violão porque ele simplesmente travou um período, com travado. Mas aí apareceu uma luz no fim do túmulo, um medicamento chamado Espirasa, que pela primeira vez foi testado em alguns pacientes na Itália e alguns dos pacientes que foram abercados com o tratamento do Espirasa conseguiram ver a doença em 96%. Só que aí esse medicamento ele é disponibilizado no mercado por 3 milhões, sendo que 10 vezes que eram suficientes para a reversão, cada 12 valeram 300 mil reais, 3 milhões de reais em total para a conclusão do tratamento. Já foi mencionado aqui que de repente numa luta e saiu inclusive de várias audiências públicas, por isso a importância de uma audiência pública, foi quebrada a patência do laboratório e a conquista da desterilização do medicamento no SUS. Esse jovem rapaz, ele tomou duas doses. Nas duas doses, ele me lembrou, vídeos do Dr. Zé Guilherme, na primeira dose, ele conseguiu volar na cama. Talvez, para quem não pode, ou se quem não consegue dimensionar e mostrar isso, é uma conquista mínima, vocês tinham que ver a alegria do vídeo do Fabrício de simplesmente conseguir virar de lado na cama. Na segunda dose, ele já conseguiu levantar e se ozinho da cama. Só que, a mensagem de hoje o professor me ajuda que eu não sei quando eu vou poder tomar a terceira dose. Porque, apesar dessa propaganda de que está disponível no SUS, eu recebi do governo do estado a notícia que o governo do estado não sabe quando eu poderá tomar a terceira dose. Aqui, de certa forma, vai adiar o tratamento que precisa ser feito um campo hábil para que ele possa ter um efeito esperado. Então, dizem só que a importância dessa audiência nós não estamos aqui para trazermos numa discussão sem néxito, sem necessidade. Não! É importante nós ouvirmos as vozes daqueles que estão no dia a dia com seus problemas familiares, com o conhecimento de casa, cientistas que estão aqui estudando, porque a coisa que o deputado do nosso salário diz é extremamente importante. Nós só conseguiremos avançar naquilo ação e propósito dos senhores e das senhoras. E o deputado Zé Guilherme, como eu disse, o nosso grande condutor, a partir do momento que essas vozes foram ouvidas e nós apresentarmos soluções tratáveis, plausíveis, dentro de políticas públicas, para que as 9 mil pessoas que estão no estado de Minas Gerais, as 15 milhões do Brasil, que até o estado tem estudado e as 300 milhões de pessoas no mundo possam ser ouvidas e possam ter ações aos diagnósticos e aos tratamentos que não podem vir do dinheiro privado, porque a maioria das famílias que têm pessoas com doenças laras são pobres. São famílias de pessoas que não têm o mínimo de condições de pagarem por um tratamento. Por isso, como deputado que defende um estado que não é mínimo como o atual governo do estado, mas um estado que deve se fazer presente sim na vida das pessoas, um estado que dê condições de sobrevivência, nós devemos cobrar do estado, porque é ele que tem condições de realizar políticas públicas para a sensibilidade dessas pessoas que se notiam em voz de aqui no poder público e a grande voz do deputado Zé Guilherme que nós nos chamamos ainda nessa volta. que Deus abençoe essa audiência também. Não vou poder ficar até o final, mas todos os referimentos que aqui forem colocados eu faço questão de assinar juntamente com os senhores. Obrigado. Obrigado, professor, deputado, professor Cleiton. Continuando aqui, vou passar então a palavra para Larissa Carvalho, que é jornalista e também mãe do Tel, que é o filho da Larissa que também tem uma doença rara. Pode, por favor, Larissa, pode fazer o uso ali da tribuna. Só passar por aqui, Larissa, por aqui, por favor, isso. Boa tarde, gente. Meu nome é Larissa Carvalho, sou jornalista, sou mãe de duas crianças, visual, 14 e o Tóvis, 4. O Tóvis ainda não senta, não anda, não fala, ele poderia fazer tudo isso. Se a doença do meu filho tivesse aparecido no teste do pezinho, eu teria conduzido da maneira correta. O Tóvis também capacidade de metabolizar a proteína, então, todas as vezes que eu amamentei o meu filho, eu dou papinhas com carne, ovo, feijão, tanto a mamãe planeia os dançados corretamente ou, sem saber, fui matando os neurônios do meu filho. Com quatro, cinco meses, eu tive vários primeiros sinais. O Tó não rolou, não segurou a cabeça, o Tó nunca trocou um objeto de uma mão para a outra, nunca chupou o pão e tudo aquilo foi causando estranheza. A Tóvis Átrica também notou que ele estava um bebê molenguinho demais. A gente fez uma ressonância magnética, eu pensei que ele tinha pensado perdido, então, moramos no cantinho do cérebro específico. Daí para a frente, foi uma sequência de desastres. Médicos famosos, conhecidos, caríssimos, não acertavam o diagnóstico, começaram a pesquisar, foram simplistas e disseram, ele perdeu o oxigênio em algum momento que faltou o ar para o seu filho. Eu sempre dispensei desse diagnóstico porque o Tó nasceu de parto cesariana, foi para o parto logo comigo, não ficou roxo, todo mundo está ótimo ao nascer, fatigado, não é, doutora? 9 barra 10, que é uma nota excelente, sabe que um momento falta o ar para esse menino? Pois bem, só com um ano e dez meses depois de muita insistência, depois de bater muita testa, e aí, o Dr. Federal quando fala que a gente precisa se anem mais, você aos lugares errados. Só com um ano e dez meses de Sarah Kubitsch que descobriu que ele tem essa doença e o teste do pezinho não detectou, ele fez o teste do pezinho, eu fiz no SUS, no posto de saúde, porque ninguém nunca me contou que o teste do SUS é muito limitado, se é rastreio as doenças de um total de mais ou menos 50, se eu soubesse que existe no particular, eu teria feito o colonial e organizado e teria feito o teste sozinho na rede particular. Na rede particular, o pacote mais básico de hospitais particulares, o pacote custa 300 reais, que era detectado a doença do pão e o menino estaria coisando por aí e não preso em uma cadeira de rodas. Bom, depois que o leitor passou a raiva, todas as etapas que o deputado citou, porque elas são reais, eu passo, o que eu vou fazer? Pelo meu filho, eu não tenho mais nada a fazer, meu filho está em uma cadeira de rodas, faz físico, fome, teórico, terapia, faz tudo, a gente se triplica lá em casa, lhe dá conta, para dar uma condição de vida mais razoável, mas o tempo arregulou a chance. Mas os testes viram? Um menino a cada 30 mil vem com a doença doido, não é tão rara assim. Eu pensei, alguma coisa precisa ser assim, eu como sou jornalista, consegui fazer várias reportagens, mas foram de trabalho, consegui fazer com os colegas, outras TVs, e a gente foi divulgando, até que uma ONG chamada Vidas Raras, a gente se encontrou, e eles disseram, a gente já pode mudar o teu hospitalzinho no Brasil. A gente pode chamar e vamos tentar, a gente precisa de um milhão de assinaturas. Está num site que chama paizinho no futuro .com.br, essa petição pública, se a gente consegue um milhão de assinaturas, o governo federal não pode ficar fazendo conto, se vale ou não vale a pena, porque para eles nunca vai valer, gente, a gente não existe. Então, se a gente consegue um milhão de assinaturas, eles são obrigados a trocarem as máquinas, jogar essas fora que estão aí, que só deve ter com seis, e botar as boas para funcionar. Custa caro, sim, mas quanto custa tratar um seu colado como pão? O pão hoje é feito um neuropeuteatra, duas geneticistas, duas retrocionistas, uma fita, uma fena, uma pão, uma equiparapeuta. Quanto custa o pão? Tudo sim, uma justiça para conseguir? Consegui. E vou sempre. E quem coloca o meu filho na cadeira do rodo está o Estado brasileiro com seu teste paizinho limitado. Então, o que acontece? Primeiro, a gente não pode aceitar, a gente tem que lutar. É o que ele diz, o trabalho dá, muito dá trabalho. Cansa também, a gente chora, chora quando a luz apagar. No dia, luta. Luta porque a gente tem que dançar, a gente tem que gritar e ser ouvido. Segundo, pelo pé eu não posso fazer mais nada, mas com os teus que virão, posso. Então, nos juntou essa ONG e estou tentando um milhão de assinaturas. Convido vocês, entrem na luta com o amigo, está em pezinho no futuro.com.br. É uma peça plana, um e-mail de vocês e a gente cancebe a melhor de assinaturas. Nós temos mais ou menos 200 mil. A ONG Vida Rara é extremamente séria, foi fundada pela Regina Préspera, que teve três filhos, dois com doença rara, genética, que a parte também não detectou. Então, ela começou nessa luta. A gente está longe de ter se abandonado de assinaturas, sim. Então, paralelamente, eu fui fazendo de outra forma. Eu vim para essa casa aqui, onde já foi reportada depois da Assembleia, conheço razoavelmente os trâmites, fui de porta em porta, porta em porta, e a gente conseguiu, então, um projeto de lei que já estava em permitação, um pouco esquecido na casa. Um outro deputado veio, deu uma nova cara, um novo amarradinho, e a gente conseguiu colocar para votar e passou aqui na Assembleia, até com uma velocidade muito, fico, assim, agradecida. E agora, o deputado, o governador Reino Senna aprovou a lei, então, o governo do estado tem a obrigação agora de ampliar o teste do pezinho. Para quantas doenças? Aí eu peço a todos os parlamentares aqui presentes, dessa casa, de vocês, para a gente se mobilizar e vigiar. Porque agora está na mão do governo do estado ampliar. Se eu tenho a obrigação de ampliar, eu tenho, mas para quantas? Hoje, o teste de Minas rastreu as doenças. O ideal fosse todos, 54? Sim, mas já ouvi, não estou no dinheiro, não tem como. Então, tudo bem, vamos tentar um meio termo. A gente já fez reunião, alguns representantes dessa casa, eu fui junto no MAPAD, que é o núcleo da UFMG, que está acompanhando o teste do pezinho em Minas Gerais. E na UFMG, a gente fez um levantamento. Qual seria a quantidade de doença necessária a gente passar na estreia? Hoje, são só seis. Para a gente sair da categoria de teste do pezinho vergonhoso para teste do pezinho docente, a gente precisa passar para quantas doenças? Para 25. Se a gente não está 19, a gente está no caminho certo. De seis para 25. Qual é o critério dessas nove doenças novas que a gente está lutando agora para serem incorporadas? O critério é são menos raras, são doenças com tratamento pagável, como é o do teu, uma boa alimentação adequada, não é, doutor Maria de Helio? Esse menino podia estar correndo por aí. Então, são doenças menos raras, com tratamento possível de se custear. É o nosso sonho agora, então, ampliar, pelo menos na NIMA, gente, porque a gente já começa a chamar atenção. Brasília já ampliou, a Paraíba já ampliou, o Estado de São Paulo já está em segundo turno. Vamos embora, minha gerança? Vamos cobrar? A sua Assembleia abre esse canal de diálogo com o governo do Estado para tentar que eles entendam que 25 doenças é uma quantidade mais rurável e tem fundamento, a doutora depois a Eugênia fala disso, que ela entende tudo de genética. A gente já dá um passo. Então, também não tinha para provar, gente, e não tratar os milímetros depois, eu consegui tratamento que estou na justiça, que estou na loucura e que eu tenho plano de saúde. Mas quem não tem? Isso é caro tratar. Então, é diagnosticar e tratar. 25 seria razoável. A boa notícia é os equipamentos do Estado já estão comprados. Os 5 equipamentos para ampliação do teste do pezinho já estão comprados dentro da UFMG. É só botar para funcionar. o caro, o mais caro já foi. Está pago. Sabia disso, não é, eu queria o gênero? Está funcionando. Quer dizer, não está funcionando. Está lá comprado. Vai começar a funcionar quando? O que eles respondem para mim? Quando a Secretaria de Saúde de Minas Gerais disser, a gente vai entregar o resultado para a mãe e acolher esse menino no sistema público para tratar. Quando a Secretaria dá esse ok, eles botam para funcionar. é assim que parece ser da maneira mais ética e compromissada essa postura do governo de Minas. Pelo menos dessa equipe da UFMG que é chamada Nupax. Então, é isso. Eu penso que o apoio para que a Assembleia fiscalize e acompanhe e nos dê força para que a gente consiga ampliar de maneira decente o teste do pezinho. Porque o mais caro, o mais danado que arrumar dinheiro para comprar as máquinas a gente já tem. E se o Tom é um menino feliz, estranhamente, está sempre rindo, quem é tão filho raro ou quem é raro devem tão doer isso, eles têm uma coisa muito diferente, eu já conheci em outras épocas Deus me esqueceu, Deus não deve existir, eu já não conheço mais nada disso, eu conheço eles bem porque eu tenho se mentindo. Mas não sou para vocês é isso. E se o Tom me ajudar a fazer diferença nessa história já valeu, porque nós hoje não sofremos se adaptou, ajeitou a rotina, ajeitou a grana, ajeitou o amor, ajeitou a expectativa de um filho típico, apesar de ter vindo um tão diferente, mas é justamente a diferença dele que encanta. Depois vocês conheçam ele lá no meu redes sociais, meu Instagram é jornalista Marisa Carvalho, vocês vão ver como ele é feliz, lindo, e só mexe com a gente, deve ter um sentido mesmo essa menina relacionado na nossa vida. Obrigada, gente. Muito bem, agradecemos então a jornalista Marisa Carvalho e passo a fala agora para o Wesley Barbosa, que é coordenador estadual de articulação e atenção a pessoa com deficiência do estado de Minas Gerais. Boa tarde a todos e todas aqui. Primeiro, agradecer a comissão novamente pelo convite. Tive que abandonar a reunião do conselho estadual da pessoa com deficiência, que está acontecendo agora lá na cidade do Ministro Ativo, mas não tive de deixar de vir aqui e especialmente fazer um agradecimento, não está na pauta, mas a gente veio aqui um ano passado, pediu apoio para a comissão de deficiência e deficiência da pessoa com deficiência para destinar recursos através do meio parlamentar para a opressionalização das centrais de livros e para todos os deputados da comissão atenderam a nossa pedida e destinaram recursos para que as centrais de livros continuassem a aproximação delas. E mais ainda, a comissão de participação popular deixou meio também o recurso da ordem de 300 mil reais, com isso a gente tem uma grande possibilidade de implementar mais duas centrais do livro do Estado de Minas Gerais. Nós temos três, podemos implementar mais duas com esse recurso a ser disponibilizado através dos alimentos parlamentares. agradeço a comissão que nos ajudou muito nisso e as quatro deputadas que destinaram esses recursos e mais o deputado Betão também que destinou um valor muito importante para que a gente possa continuar com essa ação. Em relação a as lanças raras que na verdade não se impadra enquanto deficiência, mas as lanças raras causam deficiências. Então, o compromisso nosso da comissão da comissão da comissão é que está articulando para que nós possamos encarar de frente essa questão e buscamos nunca a Secretaria de Saúde articular para que mais serviços sejam disponibilizados para a população para a população mineira. E eu vou te trazer uma notícia. Nós inauguramos foi referenciado agora habilitado sendo referência no Hospital Pedro João Paulo II em BH. Nós estamos agora na fase final na Secretaria de Saúde de Saúde em tramitação o processo de habilitação do segundo serviço de referência entre as áreas que vai ser na cidade de Vicesa no Hospital São Sebastião. Então essa é a fase final na Secretaria de Estado de Saúde para depois essa documentação ser encaminhada no Ministério da Saúde Federal. Então o Marcelo Arro saiu meu amigo nós na eleição passada tivemos a oportunidade de praticar a campanha dele também do deputado Zé Guilão e como ele mesmo disse que não estaria aqui presente mas eu já vou deixando para ele uma incumplência. Uma é os deputados também da comissão para me acompanhar esse processo dentro da Secretaria de Estado de Saúde para que tramite o mais rápido possível e também posteriormente ao Ministério da Saúde uma série lá através da luta dele para se conseguir que essa sociedade de saúde seja rapidamente habilitada enquanto serviço de referência e doenças raras. Nós tínhamos nenhum esse ano podemos ter dois não é Denise? Denise que a saúde teve pra gente lá no Natal e Tocado que é o Carnaval da Pai de Belo Horizonte a Mariana também esteve lá a gente também tem que se divertir né? E também é bastante inclusivo então finalizando que também tem que sair daqui a pouco porque o Carro está bem desvistado daqui a pouco porque eu trabalho lá na cidade administrativa moro em São Pedrozinho então não pode ficar aqui muito tempo mas vou ressortar o nosso compromisso enquanto que eu não derive a população e atenção a pessoas com deficiência não só em razão da doença raras que agora inclusive a senhora Larissa que é a jornalista eu estou sabendo na vara da campanha já assinei já coloquei em todos os meus grupos aqui para que as assinaturas sejam recolhidas porque temos que ter compromisso sim com toda a população que necessita de algum atendimento especializado e não adianta o governo seja estadual federal municipal alegar que falta recursos temos que ter vontade política para resolver e o Márcio Aliar foi muito muito na luta dele ele é muito intenso e ele derrubar o veto de um presidente da república em relação a uma política importante é de uma força muito grande e todos que já militam na seara política há muito tempo sabem o quanto é difícil fazer isso quando o governo tem uma origem em uma determinada casa e essa luta dele e nós estamos juntos para que a gente possa continuar aumentando e melhorando a qualidade de vida de todas as pessoas em especial as que mais precisam como a questão da doença rara e as pessoas com deficiência e meu compromisso é exclusivamente com esse público e nós ainda temos muito o que fazer estamos terminando agora nosso primeiro ano de frente da CAASM nós conseguimos o ano passado várias vezes vir aqui e a cada vez que eu vinha traz de trazer uma notícia nova e temos agora mais uma notícia que nós temos agora o primeiro intérprete de Libras fazendo parte do corpo da CAASM é um compromisso com a educação e com a acessibilidade principalmente para aquelas pessoas que mais necessitam é um compromisso nosso e nós temos ainda mais três anos de luta pelo menos não sei quem sabe a gente ainda continua mais tempo à frente da CAASM é contra a dele com uma força muito grande que a gente vai trabalhar em prol de todas as pessoas e pessoas que têm um calmo e incluam muito obrigado e estamos aí completamente à disposição de vocês muito bem nós estamos então Léssia Barbosa que é coordenador da CAASM e passo a palavra agora para o senhor Cláudio Luiz de Olideira que é membro da Associação Mineira de Apoio às Pessoas com Neurofibromatose Amantes boa tarde a todos não vou tomar muito tempo nem vou tentar ser mais rápido possível que eu agradeço a professora o Ender presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência o dedicado Sábado também Zé Guilherme que está fazendo um excelente trabalho junto com nossas caras eu vou só apontar algumas coisas aqui porque eu tenho uma doença rara chamada neurofibromatose e uma das dificuldades é o aprendizado e uma coisa os deputados estão acontecendo muito tanto nas escolas municipais como nas escolas estaduais o preconceito principalmente dos contadores de neurofibromatose porque é muito difícil avaliar qual é o grau de dificuldade de aprendizado que as pessoas com neurofibromatose têm aí o que acontece alguns colégios estaduais e municipais estão recusando dados nos colégios e qualquer argumento do diretor que ouvir apontam as pessoas com neurofibromatose têm algumas deformidades no rosto pelo corpo eles falam que vão assustar outras crianças que são absurdos no meu caso eles têm um colégio cadente um colégio mais finito não tinha esse problema mas infelizmente nós estamos acontecendo isso eles estão querendo mandar alguns alunos do colégio especial a estrutura ping-pong por quê? por falta de preconceito tem até o pessoal da síndrome do tolete não sei se eu falei pronunciar eles têm espaço para acontecer a mesma coisa eles estão tendo preconceito com as pessoas raras então a gente tem que olhar isso buscar mais as pessoas dos colégios tem que dar mais informações para saber que o preconceito está na cabeça das pessoas mesmo que hoje a gente as pessoas raras têm os meios direitos de todos entendeu? então o deputado eu estou fazendo uma pergunta que é importante depois dos nossos reterimentos nós vamos oficiar a Secretaria de Educação é importante depois eu vou pegar mais gás que você a nossa comissão vai dar vamos proibir um documento para a Secretaria de Educação tá ok? então fique salento porque simplesmente são mais 8 mil doenças raras aqui principalmente e na gerais e na gerais são quase 120 mil pessoas com doenças raras então quem sofre são os nós raros então observar muito isso gente o que precisar nós estamos aí não vou tomar muito tempo também de vocês não porque tem mais pessoas para falar aí muito obrigado viu? muito boa obrigado vou passar aqui então a palavra para a senhora Miria Sandra Gortiz presidenta da Associação Mineira de Nucropole Sacaridose e doenças raras então com a palavra Mária Gortiz boa tarde eu só quero complementar a fala do colega em questão da portaria ficou muito satisfeito com o apresentamento do CGT só que esqueceu que Minas gerais 853 municípios onde o CGT não vai suportar todos os suportadores não só de doenças raras como vão aparecer outras doenças agora e nós identificamos junto com a Secretaria até sempre cinco de especialidade que não como geneticista você citou agora Vistosa que até conversou a doutora Gênes Valadás que é a geneticista nós temos Uberaba Vistosa Júlia Kubitschek o João Paulo II no antigo CGT e hospital de clínicas o primeiro a pedir centro de especialidade foi a minha cidade com 7 mil habitantes onde a Associação Mineira criou 48 centros referentes de Minas Gerais com a ajuda de um centavo do Estado tudo através da entidade e hoje eu atendo 22 cidades onde é tudo através só dos municípios que já estão todos desgastados de tentar ajudar as famílias então gostaria que os deputados olhassem que nós não estamos falando de um Estado onde tem poucos municípios em questão de população ele é o segundo em questão do município ele é o primeiro então como que a gente vai deslocar um paciente que está lá na ponta sem ser de um helicóptero nós não temos então nós não temos isso então a gente gostaria de ter um centro de referência devem indicar aí se você quiser até anotar já estão todos com pedido Uberaba Vardim Moema Juiz de Flore de Argentina sempre de especialidade porque não sei se vocês leram a portaria até o final onde tem um geneticista centro de referência onde não tem geneticista nós vamos ter que contentar com apenas as especialidades porque pra nós que não temos nada já é assim um centro de especialidade é como se fosse uma vitória de ter nossa ajuda Moema não sei se a minha informação é correta mas um grande problema no Brasil também são os geneticistas formados que existe pouco mais de 200 no país mais ou menos disso mesmo isso nós o identificador participou comigo de uma reunião na secretaria onde eles pediram pra gente fazer o levantamento que era obrigação da saúde não era obrigação minha fazer uma levantação disso pra ele onde cada um de nós das associações que temos a aula que eles caram com que isso aberto eu sonei o nosso secretário de saúde que eu tinha uma geneticista dois geneticistas desde Uberaba onde apenas um trabalha e o outro está numa cidade pequenininha nós estamos gastando a geneticista numa cidade pequenininha num PSF lá fora de Monte Clara eu não sabia o que ia estar lá então você procura saber nós temos geneticistas capacitados e muito bons de Minas Gerais que a doutora Regina Neves pode falar que está indo agora pra Vixosa pra que isso aconteça um centro de referência lá então assim não é falta de geneticista não é falta de um controle da Secretaria de Saúde saber onde que eles estão ele ficou assim assustado com o levantamento que Moema fez uma cidade de 7 mil habitantes pra ele deu uma aula pra ele e coisas que era obrigação dele saber e ele não sabia e eu gostaria muito que esses locais pudessem ser para acabar com o sofrimento das famílias porque eu não é fácil você sair o meu filho e o filho de bruxo mas eu imaginou toda a decisão correr com ele pra casa tem todo o suporte que eu já queria ir pela associação em Moema eu tenho em Moema eu tenho um equipamento que eu estou atendendo 22 municípios por que que lá não pode ser um centro de referência pessoal só de especialidade eu preciso que ele me dê um médico eu estou com um médico gente pra atender 22 cidades um emprestado pela CEMIG onde ele teria que apresentar de volta terça-feira eu fui lá eu quase desmaí lá de uma e consegui que ele se faça uma semana se ele for vim quase que eu pera não tem infusão o mínimo que as miguelas eu estou querendo então não nós estamos pedindo mais não não pedindo testiro alto mas já tem não o Iria teve maior descuidado agora lá no João Paulo II gente porque é um CGT que eles não estão preparados ainda não tem local para a gente pôr nossos meninos para dentro então assim os deputados deveriam fiscalizar que acho que isso é um dever deles o censo de referência Moema João Paulo II Lúlia Cubiché e CGT entraram juntos aí parece que eles estão fazendo assim um tipo um sorteio ah não gente que dó de meninos vamos dar um para vocês parar e encher o nosso saco nós não queremos encher o saco nós queremos o direito dos nossos filhos mãos claros é de impressionar o canto pessoal da zona da mar pessoal eles estão sofrendo lá um dos lugares que tem mais doenças raras estão crescendo a beia tonta não tem para onde ir ano passado eu peguei cinco pesquinhos por falta de lugar de uma data então é o que ela falou são crianças morrendo né previsão de vida do meu filho se eu não tivesse um tratamento era 12 anos eu tenho 26 na minha família minha cidade tem um alto índice do índice à fora hoje nós temos dois filhos um com 24 anos todos os outros morreram na fase de 11 12 anos e o meu com 33 anos então assim tem qualidade de vida né ele não é um super herói ele não está andando ele está de bruxo ele custa sentar mas ele é feliz tá então gostaria que você já notasse a cidade e indicasse é que o HC em Moimas que está em Brasília foi negado o CGT de sósia entrou com pedido em estado pode ser negado porque eles não querem ter custo com os nossos pacientes tá eu deixo mais uma vez eu deixar bem claro que foi realçado aqui essa é a importância da audiência pública tudo que nós estamos tratando aqui nós vamos tirar documentos esse ser pedido a assessoria está anotando sim já está anotando nós vamos colocar requerimentos tem certeza que o presidente colocará em votação amanhã na nossa reunião ordinária e nós vamos providenciar tudo isso essa é a importância da audiência pública é dar voz a vocês e que nós tenhamos subsídios também para fazer essa cobrança do poder público em mim geral eu imagino que nós criamos sozinhos com o nosso suor as associações do SOPAD que foi criado para isso temos ela aqui que é a nossa ajudante como advogada nós criamos 48 centros de fusão o nosso secretário de saúde não sabe onde eles estão se eu não contar para ele ele não vai saber eu não estou negando só de contar isso para ele não nós não temos se fazemos levantamentos de onde está o descociente não porque eles teriam que ter esse cadastro eles estão pagando medicamentos que não estavam onde eles estão eu gostaria que vocês olhassem por isso eu e o Iria saímos da nossa reunião de lá frustrado nada que aconteceu na reunião eu vou entrar nessa conversa deixa eu fazer um tempo de observação a gente propôs à Secretaria de Saúde colocar no site deles que a gente por associação muitas famílias como foi dito aí não levam muito a sério infelizmente mas o trabalho de associação é sério então a gente se virou nesse dia ao Secretário de Saúde colocar na página cadastro doente raro em Minas Gerais nem isso a gente obteve alguma resposta eu vou falar mais uma vez então em uma audiência pública em uma audiência ao Secretário de Saúde eu e o Marcelo estivemos com ele e foi proposto para ele que Minas Gerais tanque o cadastro das pessoas com doenças raras e ele se comprometeu a começar um estudo pela região de Diamantina disse que lá ele ia começar um estudo para que ele pegasse o know-how para que se expandisse para Minas Gerais e isso já foi levado também por mim para o deputado Marcelo direto para o secretário e naquela ocasião naquela reunião ele nos deu a palavra de que iniciaria por Diamantina um diagnóstico porque como que nós vamos tratar os clientes de Saúde de Minas Gerais se não sabemos quantos são e onde estão muito simples Diamantina não conseguiu ainda fazer eu perdi sogra que deu apoio de Moema e do CGP do Clíndice já estava com andamento e eles foram muito rápidos foram muito ágeis e conseguiram fazer o cadastro de Minas Gerais mas agora tem que passar para o outro etapa o meu pedido foi em 2017 quantas crianças já morreram a gente quer simplesmente ter o direito de receber a ajuda porque nós estamos caçados de pegar o Estado nas costas as associações não foram criadas para criar o Estado o Estado é nós dar suporte é eles que têm dar suporte para a gente é defender o papel o Guilherme está aqui o Guilherme que fez a outra aula não está nem me doutora eles deram uma lavada de cara no nosso secretário de Saúde porque falaram coisas ali que ele nem sonhava que existia tudo bem ele chegou lá agora mas aquela equipe que estava lá toda não está cansada de me dar uma cara e ver a cara nossa lá nós oferecemos nosso serviço voluntário dado para organizar as secretarias aqui ok muito obrigado antes de passar então a palavra para o próximo membro que compõe essa mesa eu vou passar a presidência aqui para o deputado José Guilherme tem uma reunião agora com a polícia civil já estão me aguardando até mais de 40 minutos mas continuaremos a audiência com a presidência do deputado José Guilherme desde já quero agradecer a presença de todos e dizer que amanhã nós teremos nossa reunião ordinária todas as terças feiras é a reunião da nossa comissão com a defesa do direito da pessoa com deficiência e amanhã nós iremos aprovar todos os requerimentos então isso que o deputado José Guilherme disse alcançamos muitos vezes aqui tivemos uma audiência sobre a questão da acessibilidade do minerão foi através de uma audiência que houve e está acontecendo uma mudança radical que favorece todo o segmento das pessoas com deficiência foi após uma audiência pública e eu tenho certeza Miriam que após essa audiência tão importante e tão prestigiada pelas pessoas aqui nesta tarde nós sairemos daqui com o requerimento aprovado e essa comissão já que sugiro que o deputado que amanhã a gente possa apresentar um requerimento em conjunto da comissão solicitando uma reunião dessa comissão com o secretário de saúde deputado Zegnet para que a gente possa cobrar essa demanda da mídia e a demanda a demanda também da Clarissa que é a jornalista do teste do Pezinho então amanhã a comissão estará aqui presente reunida aprovando esse requerimento passa então a presidência para o deputado Zé Guilherme e peço licença a vocês muito obrigado seu presidente professor Wendel e amanhã sim com certeza iremos votar todos os requerimentos para a sua reunião eu passo a palavra agora para o William Rodrigues da Oliveira presidente da associação Casa de Maria boa tarde a todos obrigado pela palavra do deputado é um prazer estar aqui particularmente pela causa também que eu defendo que é doenças raras e por tantos amigos que eu fiz nessa caminhada e são as amizades verdadeiramente sinceras não é Maria? então me chamo Iva como deputado diz sou presidente da associação Casa de Maria a Casa dos Raros e é muita alegria estar aqui com vocês para falar um pouco sobre doenças raras estou estranho um pouquinho a gente falar de alegria e doença mas vocês vão entender isso aí e quem convive com doença rara sabe também a alegria que a gente quer falar disso como a própria Larissa diz é uma alegria a gente falar sobre isso tem um slide que eu queria mostrar daqui a pouco eles devem colocar mas dando continuidade só uma observação deputado Zé Guilherme você esteve presente conosco lá na secretaria na nossa luta pelo espirazo a gente está assustado nós pais nós como associações estamos assustados da forma que a secretaria de saúde está conduzindo alguns casos a Miriam sabe disso ela pontuou bem isso aí então a gente queria só um reforço entre o secretário de saúde entre as associações e terceiro setor que ele atendesse a gente de uma forma mais dívida que a gente está passando por uns problemas eu sei muito bem do que está acontecendo falta de cobrança não vai ser e amanhã e ao compromisso da comissão de pessoas com deficiência nós vamos oficiar uma visita à secretaria de saúde que vai levar todas essas demandas porque já passou eu vou usar um termo aqui já passou do limite passou do limite razoável já passou do limite e tenho certeza absoluta essa comissão ela é muito atuante é muito atuante e tenho certeza absoluta que amanhã nós estaremos votando esse requerimento em que a comissão orar ao secretário de saúde e nós teremos que por através de todas essas demandas de vocês estaremos numa reunião que já passou o limite já foi mais extrapolou tudo e chegou no momento de nós estarmos lá justamente daí mais uma vez eu repito a importância dessa audiência pública sentimos muito agradecidos pode ser certeza eu sei do seu trabalho a gente acompanha muito e sabe que de fato eu sei por você que passou do limite mesmo obrigado então gente desde 2017 quando meu filho Ian foi citado aqui foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal eu percebi muitas coisas nessa caminhada e uma das coisas que a gente mais ouve eu tenho certeza que muitos é que como que muda aqui? então acho que a frase que todos escutam que não tem doenças raras a Denise tem mais anos nessa caminhada é justamente essa aí ninguém recebe um fardo que não consegue carregar isso você escuta isso todo dia de médicos de amigos de vizinhos o tempo todo é difícil a gente receber um diagnóstico de doença rara sabendo que doença rara não tem cura é difícil mas tem possibilidades e atrás dessas possibilidades que todos nós vamos todos independente de qualquer diagnóstico qual é a doença que seu filho tem qual é a doença que você tem porque nós vamos muito atrás dessa possibilidade e nessa possibilidade nessa caminhada que eu fui com a ajuda do deputado Marcelo Aras e Guilherme com os times que eles têm eu consegui o tratamento do meu filho e percebi que muito além do diagnóstico muito além da deficiência a gente precisa melhorar muito além o que tem que ser superado são os lugares os lugares com acessibilidade escolas como disse nossa amiga que não está aceitando as crianças isso que tem que ser mudado isso tem que ser pontuado tem que ser dito tem que ser cobrado nós temos essas audiências porque é justamente para a gente pontuar isso como já foi dito pelo deputado as características o que tem que ser superado são nossas relações um com o outro com a nossa família com os amigos o que tem que ser superado é a nossa união os raros tem que ser unidos para as coisas funcionarem a gente fala muito isso nós temos que ser unidos para as coisas saírem do papel temos que dar as mãos mostrar que nós existimos muitos tratamentos como vocês sabem já foi pontuado aqui tem valores astronômicos muitos com medicamentos terapias a Larissa falou ela tem um convênio consegue cobrir mas 80% das famílias com doenças raras não tem convênio médico 80% é tudo dependente do SUS tudo dependente de um tratamento pelo SUS e que efetivamente não funciona efetivamente não funciona nós precisamos falar muito principalmente de inclusão é um movimento grande parece que cabeçam grandes esferas essa palavra em livros difíceis que fala sobre inclusão mas inclusão depende de cada um de nós também nós atuarmos mais eventos como esse deputado nós conseguimos trazer o máximo de gente possível para participar para dialogar para nos mostrar qual que é o real problema lá na ponta da SBR que a visão panorâmica é totalmente diferente quem está com o problema lá na ponta da SBR que sabe efetivamente o que nós precisamos e às vezes não é nem coisa que gera custo muitas das vezes não é coisa que gera custo precisamos mudar o nosso ponto de vista entender que lugares são deficientes pessoas são lugares são deficientes o marketing é deficiente o planejamento das atividades é diferente isso que eu vou passar aí eu gostaria de vocês observar essa é uma propaganda que não foi ao ar é de uma empresa muito grande mas eu preciso ver o que é isso que é isso que eu vou passar aí eu gostaria de vocês Então, pessoal, isso foi uma propaganda multinacional. Ela não foi no ar porque se você pesquisar no YouTube, se você pesquisar na internet, é porque não dá visibilidade. É por isso. Por isso nós precisamos de planejamento, precisamos que o marketing se envolva disso. Precisamos sempre falar de doenças raras, seja nessa casa, seja em outra casa. Isso é o que traz visibilidade. Como o Marcelo falou, visibilidade é vida com os doenças raras. Eu sei bem disso, gente. Tanto que hoje eu me chamo William, mas muitos me conhecem como pai do Ian. Justamente para a divisibilidade, né, Denise? Então, e é emocionante esse vídeo, né? As pessoas me perguntam muito o que pode fazer para mudar isso. Eu sempre falo com essas pessoas o seguinte, você já viram a calçada da sua casa hoje? Uma pessoa com cadeira de roda consegue transitar nela? Na minha não consegue. Por isso que eu falo, eu tenho um filho, se Deus quiser, vai usar a cadeira de roda, que até isso para ele é difícil. Mas a minha calçada, ele não atende. Então, um pouco de política pública, até para favorecer o próprio PTU que nós temos, que é claro, para nos ajudar a incrementar uma calçada no nosso bairro que essas pessoas tramitem. Pessoa com baixa deficiência também, com visão, com baixa visão, ou que não tem visão alguma, é uma dificuldade tremenda. Eles têm que caminhar na rua. Então, é as coisas que deveriam se ajustar às pessoas, e não ao contrário, Denise. A nossa urgência, ô deputado, é criar condições para todos podermos, da maneira que somos, viver no mundo inclusivo. E não é difícil, Denise. Basta a gente querer, basta a gente mudar. Por isso a importância, como foi dito várias vezes aqui, dessa audiência pública, para a gente discutir efetivamente o que podemos fazer, tanto através dos políticos, através dos deputados, e tanto nós mesmos, com as nossas famílias, com a nossa união. Isso é extremamente importante. E a nossa alegria, a minha alegria de estar falando nessas áreas aqui hoje, que é a Casa de Maria, dia 28 agora, ela completa um ano de sua existência. Comemoramos no dia 29, quando é ano do sexto, e quando não é, dia 28. Então, muito feliz por esses sorrisos. Isso é muito sincero o sorriso. A Mariazinha, quando levantou ali, deputada, eu só me chorei aqui de vergonha, tá, gente? O homem tem muito disso. Na verdade, quando ela levantou ali, é muito emocionante o amor dessas crianças. Ela deu tchau. É, exatamente, gente. Então, essa alegria que eu falei, que a Casa de Maria hoje completa, um ano esse mês, e desde a sua inauguração, não medimos esforço para fazer o que a gente propôs, que é transformar vidas, e estamos, graças a Deus, conseguimos, estamos conseguindo, e, sem dúvida nenhuma, cada conquista não mostra que estamos no caminho certo. Além dos eventos, né, que fazemos, que traz visibilidade, entretenimento, alegria para essas famílias, a Casa de Maria oferece hoje tratamentos interdisciplinar gratuito. Isso é muito importante, gente. Isso é, sem dúvida nenhuma, como foi dita a Larissa, 80% das famílias não tem convênio médico. Então, a gente se propôs a trazer um pouco dessa qualidade de vida dessas pessoas. E nós temos um atendimento de fisioterapia, nutricionista, psicologia, e esse ano, 2020, começando com hidroterapia. A gente está trazendo uma melhoria, na ordem, Mariana, eu já te convidei para ir, mas sua mãe falou que mais tarde, vamos superar. Então, isso traz um desenvolvimento para essas crianças, para essas pessoas com doença rara, que é fundamental, fundamental. Isso, graças a uma parceria que a gente fez, a gente conseguiu trazer, meu deputado, essa hidroterapia para essas pessoas e está sendo muito benéfico. Eu posso ter certeza que as famílias, as crianças, os adultos, estão muito satisfeitos com esse trabalho. Então, é essa a nossa alegria. Sabemos que ainda há muitos passos de serendade, muitas famílias a ser alcançadas. E esperamos muito com todos, com as associações, com as comissões de direito, com as outras associações e a gente se unir para trazer um pouquinho de cada um. Eu tenho certeza que a gente consegue mudar a vida dessas famílias. E, Isandro, que tal a gente começar isso agora? Que tal a gente começar a mudar o cenário de doenças raras a partir de agora? Sempre que foi feito um trabalho bonito até aqui. É que precisamos fazer e ser mais incidíveis. Precisamos, sim, ser ocultos. Precisamos trabalhar em conjunto. Precisamos conversar mais, trocar mais experiência. hoje nós temos o WhatsApp e cada um consegue conversar ao mesmo tempo com várias pessoas em grupos. Então, assim, eu convido a vocês todos a acessar as páginas da Casa de Maria e se juntar a nós. Se juntar esse belo trabalho que foi desenvolvido junto com o deputado José Guilherme e com o Marcelo Aro, que se é uma Casa de Maria, é uma homenagem à filha dele, a Mariazinha, que está aí presente. E tenho certeza que estamos no caminho certo. E contando com a ajuda de vocês, nós vamos mudar esse cenário. um abraço a todos e Deus abençoe. Muito obrigado, William. Eu gosto muito de falar isso. O William, um exemplo, é pai do Ian. O Ian virou até um ícone das doenças aras, mas cair, ele se quisesse, a parte dele foi resolvida, mas não. Cair batalhando, está lutando, é um guerreiro junto com a gente e tem certeza absoluta que nós vamos progredir muito mais nessa noite aí. William, um abraço e parabéns pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo. Eu gostaria agora de dar uma visão muito técnica na palavra agora que nós vamos ouvir da professora, doutora, Eusena Ribeiro Galadares, médica, pediátrica, genetista, professora titular da Faculdade de Medicina do EFMG e membro da Comissão de Defesa de Direito às Pessoas com Dessas Aras da Coabin 15. Deputado da Guilherme, muito obrigada pela participação aqui hoje. Nós já estivemos juntos outras vezes e aqui com os pais, com os familiares, com os colegas, está a professora Maria Raquel ali do geneticista também do ICD da UFMG. Tem várias pessoas que estão na caminhada conosco há muitos anos. Eu fiz pediatria e depois genética médica, ajudei a montar o teste do pézinho no estado, ajudei a montar o serviço genética no Hospital das Clínicas, ajudei, participei das pesquisas clínicas de buco-pódio-sacaridose, participei de montar e arros inatos de metabolismo no Hospital das Clínicas e formei mais de 100 pessoas residentes passaram ali por mim, fazendo residência de neurologia, endócrina, genética e estou falando isso mais para mostrar uma base e o professor Clayton falou uma coisa que é muito importante, a importância do diagnóstico e que é importantíssimo. Eu vejo um avanço que foi a conseguir ter um centro de referência aqui no estado de Minas Gerais, lá no João Paulo II, já ter esse centro ali é fundamental para resolver um problema que é de imediato esses medicamentos de alto custo resolvendo para algumas doenças, mas ainda fica aqui para servir as pessoas que têm doenças raras. nós tivemos uma experiência muito interessante na Invisosa e conversamos na semana passada com o secretário de saúde, com o secretário de saúde, não, com o David, que é coordenador da alta complexidade, com o David e com a Valéria. E reunimos ali e mostramos o que que é acontecendo em Invisosa. Ano passado, a Juliana, que é mãe de pacientes, Juliana Oliveira, mãe de um menino com doença de mentes que já faleceu um herrinato de metabolismo de cobre. A Juliana, ela mora em Invisosa, é uma líder de doenças raras e já fez vários projetos de doença de mentes no Brasil, na América Latina e a gente caminhando junto, ela fez um evento em Invisosa junto com a Câmara dos Vereadores e naquele evento estava o secretário de Saúde de Invisosa e naquela reunião já surgiu com uma semente plantada ali e durante o ano passado sentamos algumas reuniões como começar alguma coisa em Invisosa e começamos o secretário de Saúde deu uma sala para a Saúde um minuto pela vida dentro do hospital São Sebastião lá de Invisosa junto com a doutora Mara que é a diretora do hospital e vamos ver ali imaginem Invisosa é uma cidade que tem a Universidade Federal de Invisosa tem faculdade de medicina tem faculdade de nutrição faculdade de farmácia tem faculdade de tudo ali tem tudo disponível ali um paciente vem de lá para Belo Horizonte para ser tratado aqui sabe quanto que fica uma mãe com a criança para vir a Belo Horizonte tratar? para a prefeitura fica 600 reais por vez que vem porque pensando meu Deus uma criança com 100 mil setor e vem 32 vezes a Belo Horizonte no primeiro ano de vida ela fica em mais de 20 mil reais para a prefeitura durante um ano de vida nós precisamos de começar a repensar essa situação e temos que usar tecnologia para poder ter avanços a ideia foi vamos atender em Invisosa eu como especialista em Belo Horizonte eu posso atender por Skype junto com vocês nós temos que usar tecnologia e com médicos altamente qualificados que precisam apenas de impulsionar discutir um caso quando nós fizemos uma reunião a neurologista pediátrica levantou me deu um abraço era tudo que eu queria ouvir porque a gente pode realmente desenvolver eu não preciso um paciente não precisa contar a história para o podiatra depois para o neurologista depois para o genetista isso vai replicando aquilo ali é uma canseira vamos tentar resolver dentro do núcleo dentro da cidade dentro desse recurso que tem começamos a atender em Invisosa em novembro nós atendendo com o neurologista de adulto e o neurologista infantil está dando certo é uma tentativa e está dando certo ali em Invisosa na hora que a gente vai fazer um erodograma da família às vezes tem uma pessoa ou outra ou outra doente está a mesma coisa mas cada um está truncando e aquilo ali cada um está truncando e não tem diagnóstico já gastou uma fortuna para tentar chegar a um diagnóstico mas na hora que se une a uma família que tem a família grande que está espalhada ali um pouco e com sintomas um pouco diferentes um do outro faz um diagnóstico é importantíssimo conhecer o que tem naquela região essa questão de Invisosa 62 municípios quiseram vir conosco olha uma sementinha lá em Invisosa unindo todo mundo que trabalha na área de saúde entrou a PAI entrou a universidade nós estamos caminhando e todo mundo animado e feliz o dinheiro é pouco porque ainda está tudo dividido com um recurso uma verba que tinha lá da Secretaria de Saúde mas ali na região já tem mais de 50 pacientes com doenças raras catalogadas e a gente doença rara você não vai encontrar dois você vai encontrar uma família mas você vai encontrar um, dois, três e depois não é número grande de pacientes essa política de ter centros de referência com doenças raras é importantíssimo tem que ter onde se vai liberar esses medicamentos essas coisas mas nossa visão ali em Invisosa não é uma política voltada para doenças mas voltada para pessoas que tem que estão passando por situação de saúde que não tem diagnóstico é doença rara porque o que tem diagnóstico fácil é todo mundo sabe o diagnóstico mas doença rara e muitas vezes 80% é doença genética doença que ninguém está sabendo o que é e quantos pacientes eu já vi que já pagaram até exame caríssimo que eu nem pedia daquele jeito ali pagou a tratossfera vem e não e não sabe que tem doença porque ninguém sabe interpretar aquilo ali é difícil gente não é tem que ser especialista não adianta querer fazer as coisas mais ou menos de um jeito capenga não é assim tem a coisa muito séria eu atendo pela justiça às vezes pego casos judiciais que eu tenho vontade de chorar que nós cidadãos estamos pagando uma fortuna para um tratamento que está errado a pessoa nem tem aquele diagnóstico que é um diagnóstico errado e tem que mudar nós temos que unir as forças não só de grupos das associações de pais mas de médicos que tem interesse por pessoas e que quer fazer diferença e também não só médicos mas de tudo fisioterapia fono PO essas terapêuticas todas e mais as escolas é tanta dificuldade é tanta situação um ponto que eu queria falar é esse que tem saída para a nossa para a nossa situação e que nós como cidadãos como aqui no nosso estado nós temos recursos estamos começando esse projeto piloto ali em Vissosa e que está funcionando bem que está bem articulado que está conversando bem que tem respeito com as pessoas cada um no seu papel todos nós somos importantes e além disso eu gostaria de falar de uma outra coisa a questão do teste do pezinho que é uma luta a gente vê eu conheço as pessoas todas trabalhando com erros e março e todo mundo em família tinha perdido um, dois, três e ninguém sabia o que era aí chega no quarto só de dignócio aquela tristeza toda aquela luta entrando na justiça e nós podemos como aconteceu com a Larissa ela sabia do teste do pezinho do estado muita gente acha que fez teste do pezinho de seis doenças e cobriu tudo que não tem mais nada está tudo resolvido nós temos que informar as pessoas nós temos que fazer uma campanha para os médicos para os pediatras para quem está liberando para enfermagem para quem lida com o recém-nascido para informar para os pais que tem de teste para seis doenças mas que pode ser feito para 30, 50 até 315 eu estou acompanhando as crianças do hospital Mater Dei que estão fazendo o teste molecular teste da bochechinha do primeiro dia são 315 doenças que você fala de nós custa mil reais o da Larissa lá que cobria o perfil de açúcar retina custa mil reais mas é importante a pessoa saber muitas vezes o colega não fala que existe essa possibilidade do exame porque acha que do ponto de vista ético de dinheiro fica pisando em ovos nós estamos falando de vidas e nesse do teste da bochechinha lá que eu tenho olhado os meninos para o hospital Mater Dei eu estou acompanhando duas crianças com doenças de Wilson que é uma doença que dá uma distonia horrível ou dá problema hepático fulminante pode acontecer com 10 anos de idade 20, 30, 50 anos eu não sei e você trata e previne aquilo olha para os pais e para as crianças e fica assim meu Deus essas famílias nem imaginam que doença horrorosa que é essa que está sendo prevenida e que é possível fazer um diagnóstico ali por meio molecular não é? e tem outros casos que a gente tem acompanhado e que eu vejo que nós temos recursos aqui em Minas precisamos de estar unindo as forças conversando mais e lembrando fazendo campanhas dentro da sociedade mineira de pediatria da sociedade brasileira de pediatria de reconhecimento precoce de doenças de pedir exames que às vezes não são solicitados ninguém pediu exame a Larissa conta que tem dois colegas excelentes mas que não tem eu conheço excelentes mas não tem a formação nessa área específica e passa por uma situação dessa que eu sei que eles não gostariam de ter passado por isso gostariam de ter feito diagnóstico e ter resolvido o problema do caso da melhor maneira possível mas estamos aí juntos unidos e sociedade OAB doenças raras estamos aqui com a Mariana você querida a Mariana também é melhor e estamos e temos que unir as forças e cada um tem o seu papel cada um tem a sua importância não tem ninguém aqui que é mais importante do outro muito obrigada deputado obrigado doutora Eugênia e são palavras que nos mostram um caminho que a gente pode seguir olha o que ela está dizendo São Paulo fez um exemplo desse doutora Eugênia logística o que vocês estão fazendo em viciosa um embrião logística o dinheiro não é sempre tudo é experiência vontade de fazer e união das forças o que a senhora acaba de relatar desse projeto que está começando em viciosa é fantástico é fantástico vamos conversar vamos evoluir a senhora terá todo o apoio dessa casa dessa comissão é de experiências igual a essa e de pessoas técnicas capacitadas que nós precisamos aí une paz une associações une o poder público une a casa da Assembleia e vamos caminhar para os três vezes que nós vamos caminhar nós não vamos ficar mais assentados esperando as coisas acontecerem e são experiências igual agora a senhora está relatando vamos usar tecnologia vamos usar logística vamos usar que nós temos de mais moderno para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e respeitando o direito que essas pessoas têm isso é mais importante o ser humano conte parabéns pelo seu trabalho não precisa dar parabéns que a senhora sabe da sua capacidade parabéns e tenho certeza que nós vamos evoluir bastante nesse jeito aí fiquei entusiasmado de vossas palavras tá muito obrigada e agora com a palavra a Marilana Rezende Batista que é presidente da Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Doenças aéreas da Trabalho Boa tarde eu queria agradecer o seu convite primeiramente eu queria parabenizar o trabalho feito pelas associações eles fazem um trabalho excepcional Denise William Miriam a Juliana junto com a doutora Eugênia tem feito um trabalho excepcional a Mariana com a Denise porque realmente eu trabalho estou atuando nessa área já tem cerca mais ou menos uns 5 anos que eu trabalho especificamente nessa defesa da pessoa com deficiência juntamente com a pessoa de doenças raras e o meu primeiro caminho que eu fiz deputado foi procurar essas pessoas porque por mais que eu não tenha uma pessoa com doença rara na minha família eu convivo com eles com os pais eu sei da história deles e eu vejo quão excepcional é o trabalho que as associações fazem o William com a Casa de Maria atendendo milhares de pacientes a Juliana com em Viçosa eu fiquei impressionada quando a doutora Eugênia me contou só fazendo atendimento via Skype gente é um trabalho excepcional que tem alcançado muitos pacientes e foi com isso que eu me fortaleci para poder formar a comissão nós tínhamos apenas comissão de doenças das pessoas com deficiência no AB e eu procurei o presidente do AB do Barreiro o doutor Edmar e falei nós temos que formar a comissão de defesa das pessoas com doenças raras por mais que muitas pessoas com doenças raras tenham deficiência são pessoas não são todas as pessoas que têm deficiência então nós temos que alcançar esses pacientes para a gente ver como que o AB também pode ajudar mesmo que estou vindo em reuniões eu já fui enviçosa com a doutora Eugênia conhecer o Instituto Minuto pela Vida então assim a minha intenção ao formar essa comissão não foi para mim foi para os pacientes que foram para ajudar inclusive eu os consultei antes eu perguntei o que vocês acham para a gente formar a comissão e eles acharam nossa muito bacana conversa lá quem sabe dá certo e deu certo antes de mais nada eu quero justificar a Juliana me mandou mensagem de manhã ela viria de viçosa com a chuva que tivemos de manhã parece que deu algum problema ela não conseguiu ouvir e parece que ela ia chegar aqui tarde para poder ir embora ela ia ficar aqui tipo uma ou duas horas porque ela pega carona com o carro da prefeitura ela não conseguiu ouvir mas eu e a doutora Eugênio estamos aqui representando ela e queria falar sobre agradecer os membros da comissão que nós temos aqui membros que vieram advogados presentes que vieram nessa audiência que nós divulgamos amplamente a maior dificuldade do advogado deputado que eu sei que muitas vezes nós temos que acabar tratando no tribunal mesmo é esse reconhecimento da dificuldade que é em reconhecer a pessoa com deficiência e a pessoa com doença rara quando a gente entra com uma demanda adequada na justiça não é fácil inclusive eu tenho vários casos de pessoas que me procuram porque às vezes procurou outro profissional não conseguiu solucionar eu tive uma advogada esses dias que eu estava conversando a Ana Lúcia que era presidente da comissão de pessoas com deficiência que deu até denis que passou o caso para ela de uma pessoa com uma criança um paciente acho que tinha cerca de 18 anos que foi preso por uma questão que aconteceu e em momento nenhum na ação judicial o juiz reconheceu o paciente como uma pessoa com deficiência e isso quase que a pessoa foi presa né Denise ela chegou a ser condenada porque não foi reconhecido o pessoal com deficiência e o paciente não informou nada então o juiz entendeu que além dele ser um ter esse delito ele estava levando os menores para também roubar celular eles não estavam olhando a colinária ele é uma deficiência intelectual severa então eu acho importantíssimo o preparo dos profissionais de direito eu já conheço vários colegas que são assim como o doutor Eugênia que se especializou em genética também temos advogados que estão especializando no direito à saúde exatamente para ter esse suporte melhor para o paciente e no judiciário a gente também tem essa dificuldade lá a gente tem que mostrar para o juiz que aquele paciente tem uma doença rara o juiz sequer sabe o que é uma doença rara ele não reconhece nós temos que ir lá conversar com ele tratar com todo o cuidado o magistrado para conseguir comprovar aquilo então é uma dificuldade que nós passamos nós da comissão inclusive já promovemos conversas com advogados rodas de conversas para poder mostrar como que faz esse trabalho com o magistrado no judiciário enfim então isso tudo a gente tem feito como comissão temos dado suporte para as associações e vindo participando de eventos de palestras para tentar dar esse posicionamento e por fim eu queria convidar todos eu acredito que todos da mesa os ex-conscientes mas da corrida rara que nós vamos ter no dia 29 de fevereiro às 8 horas da manhã que será na cidade administrativa o link já está no Simpla então é só você digitarem no Google até me mandarem mesmo um WhatsApp para qualquer um da mesa para ter acesso ao link do Simpla para conseguir fazer a inscrição para essa corrida rara no mais eu queria agradecer a presença de todos que vieram da comissão e agradecer o convite e colocar a comissão à disposição Obrigada doutora Mariana foi eu acho que é de suma importância o que está acontecendo mais uma vez a gente leva na equilíria visibilidade né em todos os setores aqui nós precisamos de visibilidade olha no que as leituras que a doutora Mariana tocou no assunto precisamos da visibilidade a própria classe tem que entender tem que saber que isso existe parabéns pelo seu trabalho parabéns a essa dedicada uma jovem dedicada colocou isso dentro do seu coração parabéns nós temos que crescer muito mas mais uma vez visibilidade nós precisamos de visibilidade nós precisamos falar nós precisamos de mostrar para que a gente possa aí sim e progredir em todos os setores que envolvem as nossas áreas com a palavra agora a Denise Marquinhos Ferreira presidente da associação menina de amigos de pessoas com epilepsia sua mãe agora vai falar ok? tá bom boa tarde boa tarde a todos muito obrigada por ter essa possibilidade de estar falando aqui a epilepsia é uma comorbidade é uma doença que acomete muitas das pessoas com doenças raras dependendo da doença rara eu quero enfatizar a importância do tratamento multidisciplinar que já foi falado tanto pela Marisa pelo William começou com o deputado Marcelo Arro tudo isso é que a gente não é só a questão do diagnóstico e do médico se a gente não tiver essa multidisciplinaridade no atendimento aos nossos filhos a gente não consegue desenvolver todo o potencial que eles têm para fazer para desenvolver eu faço uma referência aqui a professora doutora Maria Raquel da UFMG ela a gente tem esse orgulho de vê-la também na comissão de defesa da pessoa com doença rara na UAB onde eu sou consultora e eu acabei descobrindo entre aspas a Mariana tem uma síndrome rara não diagnosticada ainda através do professor Victor Rasse num evento de doença rara na UFMG o professor e a professora Maria Raquel são casados e esse trabalho que os dois fazem dentro da academia na UFMG é de sua importância então a gente participou de um projeto de pesquisa que mudou a minha vida a minha relação e trouxe muito mais qualidade de vida para a Mariana e eu em relação ao comportamento da Mariana eu acho que eu tenho oportunidade posso falar também né Debra Debra com Davi a gente participou desse projeto do professor Victor e é essa diferença que faz na vida da gente então a gente precisa ter precisa sim mas a professora Maria Raquel em uma palestra para a gente lá na UAB reforçou tanto que ela tem incentivado já cadernos de medicina a focarem a fazer especialização genética é uma área que ainda precisa de muita gente precisa ser formado eles trabalham muito com essa capacitação e também divulgam isso junto aos alunos da UFMG nas outras especialidades na psicologia e tudo a impoência se nós vi essas áreas isso aí é de extrema importância e é um trabalho de formiguinha mesmo é um trabalho que demanda muita doação inclusive e a gente ter a professora Maria Raquel e a professora Maria Eugênia dentro da nossa do nosso convívio diário lá na comissão de doenças raras da UAB é assim muito muito gratificante a gente sabe do trabalho que elas fazem a doação delas eu agradeço e a ênfase é essa a gente precisa tanto do diagnóstico quanto de uma atenção multidisciplinar obrigado obrigada Luz parabéns também pela sua luta você é uma bebeira sempre trazente muito bem parabéns sua mãe linda demais é isso aí isso aí bom eu gostaria agora de dar a palavra a uma jovem bebeira linda e gostaria de fazer uso da palavra uma palavra ajuda a sua ajuda boa tarde primeiramente estamos aqui comemorando o dia nacional das doenças raras sou Júlia forte tenho 17 anos e tenho uma doença rara chamada taxia de father sé que poucos conhecem sobre ela comecei com desequilíbrio quedas e a doença atingiu a parte notora e assim foi progredindo meu diagnóstico veio com 14 e 13 anos depois de muita persistência da minha mãe existem mais de 13 milhões de doenças raras no Brasil estou a pedindo respeito e representação atualmente enfrento diversas dificuldades com o meu tratamento pois vários atendimentos físicos telefônicos psicólogos e até médicos de risada os medicamentos são poucos de caros normalmente importados ou entramos na justiça enfrentamos também a dificuldade de acessibilidade em todos os lugares que vamos sem rampas sem elevadores sem passeios direito precisamos serviços com mais igualdade somos úteis e somos capazes de participar do mercado de trabalho vocês sabem o que é capacitismo é o preconceito é a discriminação em relação a pessoa com deficiência é a ideia de que a pessoa com deficiência é inferior a pessoa sem deficiência já já escutamos muitas frases e atitudes que nos machucam cheias de preconceito vivemos em uma sociedade capacitista agora com a aprovação da lei brasileira de inclusão damos os primeiros passos nesse sentido 2 a 5% dos cargos de consciência na administração pública destinados a pessoa com deficiência penso peço no setor privado como se antes empresários precisam perceber o quanto é importante ter um quadro de funcionários diversificados estou no terceiro ano do ensino médio e quero seguir uma carreira sei que o mundo lá fora é cheio de obstáculos e para nós deficientes é tudo mais difícil então convido a todos vocês aqui presentes que façamos essa corrente a partir de hoje lutemos por uma sociedade mais justa igualitária menos capacitista e mais inclusiva obrigado a todos por me escutarem e que passemos das palavras para as ações das leis no papel para praticá-las lá fora nas sociedades obrigado por me dar essa oportunidade pois cada vez que um de nós tem representação todos os raros são ouvidos Júlia parabéns você foi a síntese do que as pessoas como essa já era sempre uma jovem linda inteligente capaz você soube representar e dizer agora tudo isso que é importante você fez um chamamento que eu faço sempre aqui Júlia nós temos que tratar com as políticas públicas sim importantíssimo mas já passou o momento também da sociedade civil organizada vir participar também quando você conclama os empresários os comerciantes a ter um olhar para isso é isso a sociedade civil organizada tem que tirar a venda que está nos olhos tem que enxergar ela tem que ser plural tudo isso que você colocou com muita emoção e é a realidade tudo isso que você exclamou agora é a realidade das pessoas como essas áreas falta respeito falta um olhar diferenciado falta cumprir as leis que já existem que temos várias leis mas não são cumpridas e volto na tecla aqui o que você acabou de dizer Júlia é que eu sempre digo nós não estamos pedindo favor algum você não quer favor de ninguém você quer que seus direitos como uma cidadão brasileira sejam respeitados isso que é mais importante a dignidade humana não pode ser o modo que a nossa sociedade como um todo trata as pessoas com doenças raras e com deficiência não pode temos que mudar essa realidade você conclama que a gente caminha com você pode ter certeza absoluta Júlia as pessoas que estão aqui que estão imbuídas irão lutar com você temos que dar voz temos nós temos é nosso compromisso que isso aconteça parabéns pela sua manifestação do fundo do seu coração e com muita dignidade é isso que nós precisamos com todos nós que estamos aqui eu acho que posso falar em nome de todo mundo para que a gente possa mudar essa realidade as barreiras são enormes Júlia enormes você não sabe disso mas nós temos que ultrapassar esses obstáculos nós não podemos deixar que isso nos deixe dentro de casa a nossa luta conte com todos nós conte com todos nós nós vamos em frente em várias ações para que você uma cidadã brasileira seja respeitada no seu direito obrigado Júlia Com a palavra a Cristiane Mery Já saiu? A Simone de Fátima da Paixão Boa tarde eu estou aqui representando a Associação de Pessoas com Deficiência de Pirapora e também do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência de Pirapora também com o presidente do nosso Conselho de Pirapora meu nome Simone como foi dito eu tenho 42 anos tenho deficiência e também sou portadora de linfedema essa doença é um pouco confundido com a doença de William morrer não sei se é essa pronúncia porque o que acontece eu tenho essa portadora essa doença mais ou menos 6 ou 7 anos de idade porém o diagnóstico nunca era fechado por causa dos médicos infelizmente de rede pública os médicos não tinham tanto recurso mas há mais ou menos 7 anos conseguimos fechar esse diagnóstico na rede particular então o que eu peço é o seguinte para a sociedade para a saúde voltar uma maior atenção para o linfedema porque ele pode se tornar uma doença muito debilitante mais do que já é no princípio e o tratamento é muito caro na rede pública a gente não tem esse acesso e quando temos é de forma ineficaz porque os funcionários os profissionais não sabem corretamente como lidar com a doença e as vezes por nós pesquisarmos muito graças a Deus ao Google a gente tem esse acesso a gente pesquisa bastante e acaba procurando um médico particular e falando é assim é assim é assim eles nos ajudam na medida do que eles conhecem então é uma pedida a eles que possa facilitar a nossa vida nesse recurso porque a gente precisa por exemplo os ameios a gente precisa fazer drenagem de enfática uma sessão é 80 reais dependendo da localidade da cidade na minha cidade é esse valor no meu convênio eu sou funcionária pública estadual fala que cobre mas as clínicas da minha cidade elas não atendem então torna a nossa vida difícil foi falado aqui também de pais que tem crianças filhos com doenças que tem a possibilidade de redução de jornada esse é outro pedido meu nós que somos portadores de deficiência física por que não também reduzir a nossa jornada existe uma lei também que reduz o nosso ponto de contribuição para aposentar mais cedo por que que o trabalho não está na escola por que que nas escolas também para nós eficientes físicos não tem essa lei que nos abrange porque a gente trabalha é por necessidade igual a Júlia falou Júlia quer trabalhar eu graças a Deus eu tive essa oportunidade eu passei no concurso público como deficiente físico mas sim devido a minha deficiência sobre isso que eu tenho eu infedema quem depois puder verificar e olhar o grau se não for bem cuidado bem tratado é horrível torna-se uma coisa bem horrível então mesmo no nível 1 é difícil a gente ter qualquer deficiência no trabalho né a nossa situação é um pouco mais difícil não que nós somos produtos não que a gente vai nos acomodar com a nossa situação e nem usar disso para sermos deixados em nosso início de trabalho mas pelo contrário como eu ouvi quando eu comecei a trabalhar falaram que a gente entrou pela porta do fundo aí falei como assim como que a gente entrou pela porta do fundo nós fizemos concurso né nós entramos em algo que era lei aí fala vocês têm e outra fala também fala que a gente tem que ir comer atrás dos nossos direitos aí eu me questiono correr como é um direito porque a gente tem que fazer valer a gente tem que lutar por esse direito ser executado então gostariam assembleia outras pessoas comerciantes também e sensibilizem com a nossa situação porque já é desagradável a gente passar por isso porque nós não escolhemos ter uma deficiência porque a gente tem que ser entre aspas ser humilhados correndo atrás dos nossos direitos pedindo acesso aqui acesso em loja acesso a isso porque já existe uma lei não é fazer cumprir né e quando eu vi também a história que vocês contaram da sua família não é deputado Zé Guilherme eu vi como que até o amor proporciona e estimula boas ações então eu parabenizo a sua família a sua vontade o seu coração e a sua fé e eu creio que muitos aqui também estão nesse caminho esse caminho de queremos o bom como aqui foi dito muitos estão representando familiares outros estão representando pessoas que conhecem ou outros são simplesmente simpatizantes então eu parabenizo a cada um de vocês e eu espero sinceramente que haja um olhar atento para o linfodema porque nós estamos nessa luta e não tem sido falsa financeiramente promocionalmente porque a gente gasta com meias com outros tratamentos porque não tem um tratamento específico que fala vamos controlar vamos diminuir é aqui e ali a gente vê uma notícia até mesmo exterior a gente vai procura procura nosso médico procura não tem médico procura outras associações a gente vai juntando força então nossa luta é essa e eu agradeço simone o seu relato é tudo isso que a gente sabe que existe a falta de respeito aquilo que eu disse também para a Júlia é um direito seu você não está pedindo favor nenhum você não está pedindo favor nenhum é um direito seu mas não esmoreça em frente em frente acabando aqui bate um papo com a doutora Mariana aqui que é uma jovem é advogada eu acho que ela vai ter muitas palavras para colocar para te dar uma orientação mas não esmoreça não é isso mesmo que nós temos que mudar essa realidade que você sente já há tantos anos dentro de você você não entrou por porta de fundo de nada de nada simone de nada direito seu é um direito que te assiste você tem sim que lutar por seus direitos não deixe que o preconceito existente na sociedade abata você desde o guerril igual você foi até agora todos nós aqui estamos tratando desse assunto agradeço demais a sua presença aqui a gente sabe das dificuldades o Pirapora está lá no norte de Minas iniciando o norte de Minas Gerais tenho certeza que você tem uma dificuldade ainda maior do que as pessoas que moram na capital com certeza absoluta mas não esmereça e faça isso mesmo dê visibilidade procure conte com a gente aquilo que for possível nós vamos procurar ainda mais você com a funcionária pública que dê um suporte necessário ok? muito obrigado sim eu ia até completar o que ela falou que foi exatamente o que o seu filho o deputado Marcelo falou muitas vezes os pacientes eles ficam com medo de judicializar de procurar um advogado nós inclusive eu que trabalho nessa área em um momento eu incentivo os meus clientes a procurarem a justiça às vezes de dez pessoas que me procuram oito a gente consegue solucionar só passando uma informação foi o que o deputado Marcelo falou às vezes a gente só judicializa mesmo como última opção então eu sempre falo com os pacientes se a gente não tentar se a gente não procurar a gente nunca vai saber né? então procura às vezes procura ah eu não tenho eu tenho dificuldade eu moro em outra cidade procura defensoria pública às vezes um advogado lá pode te instruir como que você busca o seu direito e aí com a pequena instrução dele você já consegue resolver a sua questão e muitas vezes nem precisa judicializar isso eu falo para todos os pacientes principalmente os pacientes com doenças raras que tem mais dificuldade pela falta de protocolo clínico do Ministério da Saúde pela falta de legislação mas ainda tem saídos você ainda pode conseguir o acesso mesmo pela falta de legislação então eu acho importante a gente ter isso em mente porque muitos pacientes ficam com medo e não ter esse medo porque se você não tentar você nunca vai saber se você vai conseguir por aí doutora Mariana é isso mesmo vamos ver uma boa tarde a todos deputado eu fico muito feliz de estar aqui para quem não me conhece eu fui diretora de educação especial da Secretaria de Educação num tempo que a gente conversava mais sabe eu vou repetir aqui hoje o que eu falei terça-feira passada na nossa comissão o que está nos faltando deputado é junção de palavras cada secretaria está falando do seu lugar o povo está sem essa corrente de voz nós vimos na Lei 100 terça-feira passada se eu não estava exatamente o que está acontecendo aqui hoje cada um falando do seu lugar eu acho que nós temos que lutar agora por uma coisa que nós já fizemos e já tivemos as secretarias as entidades mais unidas falando para o povo com a mesma voz mas falando mesmo com coragem igual a nossa colega ali acabou de dizer por que a defensoria diz uma coisa e essa notícia não chega à Secretaria de Educação por que a doutora está lá em Viçosa terra que tem inúmeros hospitais de excelência porque eu sou da região por que isso não é comungado eu acho que está nos soltando e o senhor é capaz de fazer isso porque eu já conheço bem o seu trabalho de fazer essa junção de que falemos uma linguagem mais comum e mais comunitária porque é isso que está nos soltando quantas riquezas que estamos aqui hoje olha que eu liguei para muita escola especial pedindo que vieram aqui hoje quer ver? não vieram o que é a Secretaria de Educação? não veio e sabia porque da terça-feira passada eu falei lá na reunião com a secretária que lá estava então eu acho que nós estamos precisando e cada vez mais de unir a nossa voz e fazermos esse ambiente comunitário mais vibrante para que chegue a todo mundo tem muita gente guardada em casa Belo Horizonte está cheio de deficiente guardado em casa muito bem doutora professora é a realidade mas nós vamos sim vamos ser unidos e vamos mudar essa realidade cumprindo as finalidades da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos candidatos e do público presente para ver com os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratória da APA e encerra os trabalhos muito obrigado a presidência da APA para a próxima reunião Obrigado.